Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, o Futebol Brasileiro, o Campeonato Brasileiro vai tomando a sua linha pra reta de chegada. O Palmeiras venceu o Corinthians, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense e agora eles estão tete a tete. Claro que com uma enorme diferença a favor do Palmeiras, mas os dois que todo mundo apontava e entendia que eram os favoritos ao título, agora estão em primeiro e segundo lugares. Nove pontos os separam, mas domingo eles se enfrentam. Muita coisa legal vai rolar, vamos colocar tudo sobre o clássico de ontem, que foi um clássico brigado antes e depois do jogo, foi realmente uma partida diferente e hoje foi dia de goleadas. O São Paulo deu uma goleada no time do Bragantino, voltando a respirar depois de cinco jogos sem ganhar. E o Internacional deu uma goleada no Fluminense, impedindo que o Fluminense ficasse em segundo lugar no campeonato. Tem muito tema legal pra gente debater, em intervalinho a gente volta já. Ó, hashtag Mesa Redonda, tem um monte de prêmios pra você. Se você fizer a gente ficar lá nos três primeiros do T-Top, vai ter mais prêmio especial ainda. Voltamos já. Ok amigos, de volta com Mesa Redonda, futebol, debate, muito boa noite Marcelo Bazejo. Boa noite Flávio Prado, boa noite pra quem nos acompanha aí em casa. Mais um Mesa Redonda começando e como sempre, prêmios imperdíveis para os nossos telespectadores. Olha só o que a gente tem pra nossa audiência hoje. Uma mesa personalizada do Santos, com copos e um balde para bebidas. Temos também uma camisa masculina do Flamengo, tamanho GG e um boné. É um presente da loja Gold Placa lá de Santo André. Quem quiser, siga eles no Instagram, arroba lojagoldplaca lá no Instagram. E temos também uma bola oficial da Topper, outro presente em parceria com a loja Gold Placa lá de Santo André. Marcelo, quero ganhar um desses prêmios. Como é que eu faço? Muito simples, presta atenção. Primeiro de tudo, acesse o nosso site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje que é a seguinte. Nove pontos atrás do Palmeiras. O vice-líder Flamengo ainda pode brigar pelo título brasileirão? Sim ou não? Além disso, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Faça seu comentário, traga sua dúvida para os nossos comentaristas. Enfim, nos ajude a fazer o programa de hoje. Envie um e-mail para mesa.tvgazeta.com.br com suas principais informações, nome completo, telefone e endereço, para que a nossa produção possa entrar em contato com você nessa semana, caso você seja um dos premiados. E não é apenas os nossos telespectadores que levam o presente para casa. O nosso convidado de hoje também vai levar uma caneca especial personalizada do Mesa Redonda, um presente da Contreira Canecas. A mesma caneca que a gente usa aqui no estúdio, ele vai levar para casa. Certo, Flávio? Ao longo do programa eu vou trazendo os premiados, quando tocar a campainha, né? Aquela tradicional campainha eu vou trazendo os premiados. E no final do programa eu também trago o resultado da enquete. Quero que você fique ligado que hoje eu tenho quase certeza que nós vamos chegar no Twin Tops. Sim. E aí, ó, eu vou sentar com a equipe do Mesa Redonda. Quer conhecer a sobremesa empolgante de Paulo Sérgio? É. Quem sabe a gente consegue esse prêmio para você. Só não vou deixar a sobremesa do Paulo Sérgio, não vou deixar não. Porque é uma heresia. Porque é terrível. É uma heresia. Eu vou falar isso, senhor. Tenho ouvido muitas reclamações. É verdade. Por isso, fora isso, você vai jantar com a gente, mas temos que estar no Twin Tops. Nunca provou. Ok? Twin Tops, temos que estar lá. Combinado. Beleza? Fica ligado que nós vamos chegar. Hashtag Mesa Redonda, tá? Nosso convidado de hoje, de novo, a honra de receber um querido amigo de tanto tempo de batalhas Por aí, nos campos de futebol, pisando em lama, fazendo cobertura internacional, querido amigo, querido companheiro que está conosco neste Mesa Redonda de hoje. Além de apresentador, comentarista e repórter de qualidade, o convidado de hoje do Mesa Redonda tem um dos nomes mais sonoros da história do jornalismo esportivo. É claro que eu estou falando do nosso querido parceiro Fernando Fernandes, o homem multifunções lá do grupo Bandeirantes de Comunicação. Famoso também pela sua belíssima coleção de tênis. Eu tenho uma coleção de mais de 80 tênis. O Fernandinho já cobriu várias Copas do Mundo, várias Olimpíadas, mas ainda tem muita lenha para queimar, né não, Fernandinho? Seja muito bem-vindo ao Mesa, amigo! Muito bem-vindo, Fernando Fernandes! Que prazer te receber aqui, amigo! Obrigado, fiquei surpreendendo, que sua homenagem. Pô, bom ver os amigos, ele é Chico de tantos anos, ele é Paulinho, a gente corria atrás dele quando ele jogava bola, campeão do Mundo Celso. A gente estava falando aqui na chegada, pisamos no barro, tomamos o jogo e o Flávio, que também é professor de tanto tempo. Cara, e eu estou muito feliz em estar aqui, e hoje é um dia tão especial, cara, o Alemão que está sempre com a gente também aí, o Mundo, a galera do bastidor aí também, a gente sempre estava junto, correndo atrás. E hoje é um dia muito especial, é o dia dos pais, cara, e eu, meu pai já se foi, mas eu sentava no domingo à noite para ver com meu pai o Mesa Redonda. E por coincidência, está num dia tão especial como esse aqui, cara, e eu sempre acompanho vocês, além de sermos amigos e trabalha, a gente admira, né, tudo que vocês fazem. Fiquei muito honrado, muito surpreso com o convite, gostei demais, é legal aqui a gente poder falar bola, sobre bola com quem jogou, com quem trabalhou, e é engraçado, cara, que o tempo passou, e a gente está todo mundo junto aqui, na época que o Miller, o Paulinho jogava, e a gente entrevistando os caras de um lado, do outro, e a amizade que consolidou. E o mais importante, como mostra ali na abertura do programa, são 50 anos de tradição, né. É um negócio sensacional, e eu fico muito feliz porque me lembrei agora do meu bom e velho pai, o senhor Hélio, que a gente sentava na frente da televisão para ver vocês, para ver os outros colegas que passaram aqui, e hoje tem oportunidade de voltar aqui também na Gazeta, que eu trabalhei aqui, né, eu comecei no esporte aqui, para quem não sabe, na Rádio Gazeta, eu fazia um programa de esporte amador, o 890, que era muito legal, na época a Cosmar estava aqui, então, pô, tem um... Osmar de Oliveira. Não, não, Osmar Santos, quando trabalhou aqui, na época, dos Catamarca, o Alberto Helena Júnior foi meu chefe aqui, o grande Alberto Helena. Ele continuou sendo o nosso chefe. Aí, tá vendo? Então, pô, Roberto, olha aí, um abraço para o Alberto Helena. Continuou sendo a nossa inspiração. É, continuou sendo, aliás, boa noite, mestre Alberto Helena Júnior, se não chefe, mestre, com certeza. Eu acho que cabe, olha ele aí. Prazer com ele, Helena. Que surpresa legal, rapaz. Um abraço para o Helena. Você falou uma coisa que é muito interessante, realmente, nada é tão tradicional como ver o Mesa Redonda, o pai e o filho juntos. É verdade, sem dúvida. Uma coisa que passa de pai para filho. Comigo também aconteceu isso, com todos os outros aconteceu. Todo mundo via com o pai, pô, via com o meu pai, via com o meu avô, via... É legal, é muito legal isso aí. Isso é história, cara. Isso aí, ninguém apaga, ninguém tira, foda-se. É, quando você ouve o cara com o avô, aí já é mais preocupante. Mas isso é uma tradição conquista da fundação. É verdade, é verdade. A gente tem muito orgulho desse programa e dessa fundação. Boa noite, Celso Cato. Boa noite, Flávio. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Miller. Chico Lange, você não está devendo nada, não? Olha, o meu cara falou para mim, antes de mais nada, boa noite, né? Boa noite, com certeza. Educação vem em primeiro lugar, né? Sim. Nossa, começou quente. O cara vem perguntar para mim se eu estou devendo alguma coisa. Não, eu não estou devendo nada para ninguém, não. Como não? E a camisa do Flamengo, e cantar o hino do Flamengo? Flamengo? Sim. Eu não sei. Vocês foram assurrados pelo Flamengo. Eu não sei de nada disso aí, não. Não estou sabendo de nada. Não me lembro de nada, não sei de nada. A Covid também afetou a memória dele. A Covid afetou a memória dele. Mas é o seguinte, eu estou brincando. Eu me lembro sim, eu perdi uma aposta. Tudo que eu falo, eu pago, né, Chicão? É, eu cheguei de uma aposta, eu pago lá que fica com ele. É, eu pago lá que fica com ele. Eu pago a aposta. Eu pago a aposta. Esse é um momento solene. E está aqui. Olha ali, não tenho vergonha de vestir a camisa do Flamengo. De jeito nenhum. Tu me é um susto, a gente está fazendo um striptease aqui, olha. Eu até vou ficar com o microfone aqui. É, fica com o microfone. Você vai ficar com o microfone. E aí, segura? Já não. Eu vou tirar a camisa. Ah, sim. Eu vou tirar a camisa do Flamengo. Está aqui, olha. Estou cumprindo a promessa, né, do seu Flávio Prado, que eu perdi. Sim. Obrigado, Flávio. E para a nossa querida galera do Flamengo. Está aqui. Não tenho vergonha de vestir a camisa do Flamengo, porque o Flamengo é um dos maiores campos do Brasil. Ganhou justamente do Corinthians, eliminou o Corinthians. Foi um vexame do Corinthians, isso sim. E não uma desonra, né, diante do, sei lá, não por causa do... O Corinthians perdeu para ele mesmo. Foi uma campanha ridícula na Libertadores, negócio para esquecer. E o Flamengo passou que nem um trator de cima do Corinthians. Pelo contrário, respeitou o Corinthians. E quando não respeitou, parou no Castro. Então, quer dizer, foi uma vergonha. Então, eu não tenho desonra nenhuma. Bota aqui a camisa do Flamengo. E eu vou dizer mais. Se você permitir, para você que é o comandante do programa, essa camisa vai ficar hoje para sorteio. Opa, que maravilha. Muito bom. Você tem que assinar, hein, Chicão. Você tem que assinar. Agora, obviamente, você tem que colocar a sua camisa. É, você vai me dar licença, eu vou sair um pouco. Por favor, por favor. Porque eu não vou colocar a camisa aqui. Não, não, não. Se bem que eu fiz uma nova tatuagem. Se vocês quiserem, eu vou lá. Vá lá, por favor. Vá lá, se troca. Volte em alguns segundos que você... Mas por que você não quer que eu mostre a minha tatuagem? Não quer? É horário, ainda é mentira. Ué, você acha que a criançada vai chorar lá? Não vai gostar. Tá certo. Então, por favor, parabéns, Chicão. Tá, tá cumprida a promessa. Tá, tá, tá. Tá, tá. Só tem certeza. Tá, tá. Só tem certeza. Muito bem. Tá certo? Tá certo? Tá? Então tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Chico vai tirar a camisa do Flamengo e vai para o sorteio. E daqui a pouco ele retorna com todos nós aqui. Tá certo? Bom, vamos para o jogo de ontem, né? O jogo foi ontem, mas ele ainda sobrevive até hoje. Vamos lá. Líder contra o então vice-líder. O melhor mandante contra o melhor visitante. O derby era tão importante que Abel Ferreira só deu descanso à escarpa. Do outro lado, Roger Guedes herdou a camisa 10 de William e formou dupla com Yuri Alberto, agora camisa 9. Mais descansado e mais pressionado, o timão foi também quem mais buscou o gol. O problema é que Renato Augusto não estava com a pontaria calibrada. Yuri Alberto ainda riscou uma bicicleta. O momento de maior tensão antes do intervalo, na verdade, aconteceu quando o VAR pediu para o árbitro Rafael Claus analisar essa dividida entre Roger Guedes e Gustavo Gomes. Para vermelho, não. Claus manteve a decisão de cartão amarelo para o atacante corintiano. Com o apoio de quase 45 mil torcedores, o timão voltou mais incisivo para o segundo tempo. Renato, de novo, não pegou na veia. E Everton salvou a bola desviada em Gustavo Gomes. O Palmeiras não tinha criado nenhuma chance clara de gol, até Fagner pegar todo mundo de surpresa com essa virada de bola. Dudu acionou Wesley, que viu a passagem de Piqueires e Rony. O do Corinthians acabou marcando o gol contra. Gol que decidiu o derby. Gol que resume bem a fase das duas equipes. Acho que foi um jogo de igual para igual, um clássico bem disputado, bem aguerrido, muita disputa, um clássico leal. Infelizmente a gente acabou tomando o gol ali, infelicidade de ter tomado o gol contra. Fomos melhores, jogamos para ganhar, resultado muito injusto, muito injusto para aquilo que fizemos. Mas é futebol, o futebol é assim. No último suspiro ao Vinegro, o Watson chutou de dentro da área e a bola bateu no corpo e no braço de Murilo. O árbitro nada marcou, o VAR sequer pediu revisão e o Palmeiras abriu nove pontos do arquirrival. Acho que é uma boa vantagem, mas a gente sabe que como é um campeonato brasileiro, são jogos difíceis. A gente vai ter ainda aí uma sequência de jogos muito difíceis, que é contra o Flamengo, contra o Fluminense, Bragantino. Depois a gente sabe que a gente não pode bobear. Manter o foco, foco no nosso trabalho, foco na excelência do trabalho que se faz aqui dentro do Palmeiras e continuar o nosso caminho, porque não ganhamos absolutamente nada. Sabemos que somos uma equipa muito competitiva, jogamos da nossa maneira, foram capazes de impor o nosso jogo, de defender o quanto tínhamos que defender, de ter bola o quanto tínhamos que a ter. E na minha opinião, fomos uma equipa muito competitiva, muito inteligente e injustos vencedores. O clima ficou tenso em Itaquera, na arquibancada e também do lado de fora. Torcidas organizadas do Corinthians subiram o tom da cobrança. Líder com folga do Brasileirão e classificado na Libertadores, o Palmeiras agora terá semana livre para descansar e treinar. Em compensação, o Corinthians tem nova decisão já na quarta-feira. Dessa vez, o Timão precisa reverter um 2x0 na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, para evitar outra eliminação e a perda definitiva da paciência de seus torcedores. Fechar cada vez mais o grupo, apoiar esses jogadores que estão passando, às vezes, por um momento difícil, unir cada vez mais, que é só assim para a gente poder classificar na quarta. Então, eu não tenho dúvida que na quarta-feira o torcedor vai vir e vai apoiar do início ao fim. Então, junto com o torcedor, a gente tem total condição de reverter a situação. Eu acredito que vamos dar uma boa resposta. Sinceramente, acredito que vamos dar uma boa resposta. Falando em resposta, ao responder se tinha algum receio de ser demitido pelo Corinthians, Vitor Pereira não te tubiou. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. E eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego, sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe que eu tenho uma vida estabilizada. Eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians, é outro clube qualquer. E quando eu quiser. Percebe? Por isso isso aí, isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado. Essa declaração do Vitor Pereira gerou uma série de colocações de vários tipos. E ele hoje deu uma entrevista ao jornal A Bola, falando alguma coisa um pouco diferente. É isso, né, Bazejo? É isso, Flávio. O Vitor Pereira acabou se desculpando por essa declaração um pouco arrogante após a derrota no Clássico. E ele publicou a seguinte nota no jornal A Bola de Portugal. Abre aspas. O que eu quis dizer, e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro. Porque, graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo a minha carreira sem me motivar por dinheiro. Vim para o Corinthians por paixão e estou de corpo e alma no Corinthians. E a perceber claramente o sentido de vida destes corintianos. Desta gente do povo que trabalha, que sofre e que muitas vezes para ir ao estádio, gasta o dinheiro que não tem. Comentou o português. Bom, Fernandinho Fernandes, em cima disso tudo, o que você pode falar do jogo e dessa história do Vitor Pereira? Bom, começando com o Vitor Pereira, a gente fala o mesmo idioma, mas a gente se comunica de maneira diferente. A gente percebe várias situações dos técnicos portugueses que têm dificuldade quando se expressam e às vezes eles são mal interpretados. Eu acho que essa situação do Vitor Pereira foi um problema de interpretação, acho que ele não falou nada demais, ele não ofendeu ninguém. E ele foi claro, estava num momento de cabeça quente, isso acontece. Eu acho que ele não quis ofender ninguém, eu acho que ele não foi arrogante. É a maneira de se expressar que a gente percebe ao longo dessa passagem dos técnicos europeus. E eu tive a oportunidade de trabalhar em Portugal, três anos, eu saí aqui da Gazeta para ir para Portugal trabalhar. E a gente percebeu de perto que essa maneira deles conversar, franca, direta, e às vezes isso não soa bem para a gente. Por isso que eu falo, a gente fala o mesmo idioma, mas conversa de uma maneira diferente. E quanto ao jogo, Flávio, foi um jogo disputado, um jogo pegado, eu não entendo porque a torcida do Corinthians fica tão nervosa e protesta tanto com o time. O Palmeiras não foi eliminado na Copa do Brasil? Não caiu fora também? Fernandinho, é Corinthians e Palmeiras, você sabe. E aí, Paulo, mas o jogo, você vai falar que o jogo foi ruim? Eles não estão protestando. É, mas o cara não está pensando num jogo se foi ruim ou foi bom. É Corinthians e Palmeiras, irmão. Mas eles não estão protestando pelo jogo. Aqui a torcida do Corinthians está protestando é pelo conjunto da obra. E o jogo é só mais uma circunstância nessa história. E eu acho que tem o Corinthians, esse cara, o Vitor Pereira, ele está fazendo muito com o que ele tem e com o que ele não tem. O Corinthians está conseguindo encontrar um caminho na mão desse treinador com inúmeras dificuldades financeiras, de elenco. O Corinthians não está contratando quem ele quer. O Corinthians tem contratado no mercado o que dá, o que pode, o que lhe é oferecido. O que ele tem condição e às vezes nem condição de bancar. Porque a gente vai ver mais pra frente se ele vai pagar tudo o que ele assumiu com esse jogador. O problema do Corinthians é crônico. Desde o Mundial, quando o Andrés era o presidente e falou assim, a partir de agora a gente vai ser um outro time, a gente vai ser uma potência mundial, o Corinthians em vez de subir caiu. Faz 15 anos que o Corinthians cai, se equilibra, cai, a gente não vê subir. Então a conta está pagando agora, na minha visão. E indo ao encontro do que está falando o Fernandinho, o Chico, eu sei que conversou com o Vitor Pereira, vai dar... O Fernandinho, ele foi muito feliz na colocação. Existe uma falta de... é um problema cultural. O português, o europeu de maneira geral, o inglês, o francês, não tem isso, eu estou falando por convivência com o europeu. E nós nos miligramos muito facilmente. Nós jornalistas, no caso. Eles não têm essa preocupação que é comum aqui, de ser simpático, de falar o que o outro quer ouvir. E outra coisa, pode doer, dói. Mas ele não falou nenhuma mentira. Ele não falou nenhuma mentira. Não falou nenhuma mentira. Ele não está preocupado se ele vai perder o emprego ou não está. Por isso que muitos treinadores estrangeiros foram contratados, porque a maioria dos treinadores brasileiros fica com medo de perder o emprego e bota o time na retranca e tudo mais, aquilo que a gente já conhece. Quer dizer, então, eu não vi nada muito... Ele foi infeliz, tão infeliz que ele pediu desculpas, ok? Mas ele não falou nenhuma verdade. Então, se é pra você... Falou nenhuma mentira. Nenhuma mentira, desculpa. Então, se é pra você perguntar e não aceitar a verdade, nós fazemos perguntas. Fazemos o faz de conta. Eu finjo que perguntam... Ele foi fora do padrão que se responderia numa situação como essa. É uma sinceridade que dá maioria dos portugueses. O Chico, o que você falou com ele? O que você falou, Chico? Não, vocês podem falar à vontade. Não, não, não. Aí, de repente, pelo que você falou, até mudam os comentários. Então, é o seguinte. Eu, hoje, eu fiquei muito revoltado com o que ele disse ontem. Eu até fui grosso na minha colocação nas minhas redes sociais. Eu mandei ele enfiar o dinheiro naquele lugar, nas minhas redes sociais. Eu achei que ele desrespeitou o Corinthians, porque o Corinthians foi fundado por cinco operários. É um clube popular. A grande torcida corintiana é uma torcida pobre. É uma torcida que não tem dinheiro no banco. Pelo contrário, está devendo dinheiro no banco. Quando já não está falida e não está desempregado. Enfim, o Corinthians é um time de base popular. Na minha opinião, ele foi muito infeliz quando ele colocou isso. Então, eu, que sou jornalista da antiga, preste atenção aí, garoto. Você que está começando agora. É assim que se faz, como eu fiz aqui. Mandei o seguinte recado para ele. Fiquei revoltado com sua postura após a derrota contra o Palmeiras, ao falar da sua conta bancária e dizer que, se deixar o Corinthians, não terá problemas para arrumar um clube. Por outro lado, vi suas declarações parar a bola de Portugal, explicando melhor o que gostaria de ter dito. O senhor sabe que TV trabalha com imagens. Abro um espaço aqui no programa Mesa Redonda para o senhor, caso tenha disposição e vontade de se manifestar. Pauto minhas relações na transparência e na sinceridade. Pretendo um dia ser seu amigo, mas jamais o apunhalaria pelas costas. Para mim, é olho no olho. A vida é mais fácil assim e grandes relacionamentos são construídos com alicerce na verdade. Obrigado. E aí eu termino o texto dizendo que o diálogo é a mola mais mestre da democracia. Então, eu acho que essa resposta do Vitor Pereira prova o seguinte, que ele está arrependido mesmo. E ele não deu declaração nenhuma para jornalista nenhum. Eu queria que ele entrasse aqui no Mesa Redonda, nem que fosse um vidinho gravado, para ele se explicar, mas ele preferiu escrever. Mas você viu que eu abri o espaço aqui no Mesa Redonda, que eu acho que é um direito que ele tinha num programa tradicional como o nosso, que já entrevistou grandes jogadores e até pessoas de nível internacional. Então, eu acho que eu me senti à vontade falando isso. Eu não queria enganá-lo, não queria, sabe, dar uma apunhalada nas costas dele. Eu preferi ser sincero. E ele sinceramente me respondeu que errou. Bom, em cima disso, Paulo, sua posição sobre o tema. Bom, na realidade, eu discordo do Fernandinho e também de vocês. Ele foi arrogante. Ele foi arrogante. Se qualquer um senta aqui e fala, você sabe o que eu tenho na conta? Eu não preciso disso, não preciso disso. É arrogância. Se ele errou e passou para o Chico que ele errou, beleza, tranquilo, todo mundo é passivo de erro. Agora, foi arrogância. A fala foi arrogante. Então, se retratou, beleza. Agora, precisa saber o que fala. Um treinador, de um Corinthians, um Brasil, uma responsabilidade tremenda. Eu fui aquele também que critiquei o Dani Alves quando ele colocou algumas coisas, falou algumas coisas. Também fui aquele que criticou. Então, ele está ocupando um cargo muito importante, ainda mais num time como o Corinthians. Em relação ao jogo, clássico é clássico. Agora, nós não podemos deixar de falar que houve erros. O próprio Fagner, quando entra, me dá um... Pô, isso aí você aprende na base, jogador. Não vira a bola. É, Miller. Você aprende na base. Você não vai pegar a bola. Dali, querer virar do outro lado, você está frio ainda. Você não está no clima do jogo ainda. Você precisa se adaptar, passa curto, tal. E o jogador do lado vai virar o jogo. Erra ali e na recuperação do Queiroz volta, que também não consegue chegar. Agora, se nós formos ver os números, 57% de bola para o Corinthians contra 43 do Palmeiras. Finalizações do Corinthians, 14 contra 9 do Palmeiras. Então, a equipe do Corinthians... Nossa, tem tudo isso de chute no gol? Onde? Teve, 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 teve. Mas no gol mesmo ali... Na minha televisão, na minha televisão, não teve isso. Pô, 14 a 9, são 23 chutes. Eles contaram os últimos 20 jogos. O Corinthians, na finalização da gol, 4, 3... Mas está ali, chutou, chutou. Então, na minha TV... Pô, Chico, Chico, ele tá... É o seguinte, antes do Miller falar... Meu querido Miller, que entende muito de futebol... Graças a Deus que você voltou para cá, meu Miller. O seu lugar não era lá, não Eu quero dizer pra você o seguinte O Palmeiras Entrou em campo cansado Sem intensidade Entregando o jogo Pra Deus Entrou pra empatar, vamos falar a verdade Qual foi a defesa que o Cássio fez? Nenhuma Só pra lá Não teve nenhuma Ele teve lá uma tentativa do Rony Gente, pra ser sincero O jogo não foi ruim pra danar Aquela expectativa Só jogar foi uma porcaria Mas o Palmeiras não teve a intensidade que tem Nos jogos costumeiros Ele não teve intensidade nenhuma Chico, só pra concluir Na realidade Uma das coisas que me chama a atenção Nabel, ele manteve uma mesma formação Ele manteve a mesma De quarta-feira, ele manteve sábado Então há condições desse jogador Ele não teve Uma semana inteira livre Tudo bem, mas pôs os caras pra jogar No Corinthians, mesmo se tivesse uma semana livre Ia ficar trocando Vamos ouvir o Miller e o Mestre Vamos, Miller, por favor Boa noite, Flavio Sem dúvida nenhuma O Clássico não teve muitas inspirações Mas eu acho que o Corinthians teve mais vontade De vencer a partida Eu discordo algumas coisas Algumas decisões do treinador do Corinthians Por exemplo Ele não teve a mesma formação do jogo passado Então significa que ele não colocou o Balbueno pra jogar Ele tirar o Balbueno do jogo E colocar o Bruno Mendes Pelo amor de Deus Então eu acho que ele não gosta de jogador bom Como eu já falei várias vezes aqui Ele gosta de jogador ruim Entendeu? Mas eu acho que Esses pequenos detalhes De decisões tomadas dentro de campo Que fizeram com que o Corinthians perdesse Como o Paulo falou O lateral Ele não vira de uma ponta pra outra É do meio pra esquerda E do meio pra direita Será que tem que ensinar isso pro jogador de Série A? Pro jogador de Série A Pro jogador de Copa do Mundo Então Jogadores de Copa do Mundo também são burros Entendeu? Então o que acontece? Um passe simples Toca curto Aí do meio pra direita Do meio pra esquerda Sim Aí é um passe que Então mano, é culpa do técnico É o erro do jogador Aí a revelação Ela tem várias partes Fernandinho Porque eu tô dizendo que Na escalação do Bruno Mendes Ele é burro Porque ele pretere O Balbuena que joga muita bola Que é um zagueiro que não suja a camisa pra jogar Ele não precisa fazer isso Ele me lembra muito o Luizinho Lembra o Luizinho? Flavito Luizinho do Atlético Mineiro Que jogava na bolinha total Não sujava o uniforme Então o Balbuena é assim Mas só que ele não pensa assim Infelizmente Mas o time dele jogou bem sim O Corinthians acho que Teve mais atitude que o Palmeiras O Palmeiras é um time regular O Palmeiras quando você erra Ele não te dá outra opção Você diz regular no sentido de Mata mesmo Ele é impressionante Ele é regular O Palmeiras é eficiente O Palmeiras é eficiente Na defesa e no ataque Mas como que o Palmeiras é eficiente Se o gol sai o contra E a única jogada que aconteceu Nas costas do Fagner Mas não é desse jogo Mas é exatamente isso Exatamente a eficiência Deu uma chance Deu uma chance Foi lá e fez o gol Ele puxou o saco do Palmeiras O Palmeiras jogou mal O Palmeiras jogou mal Se o Corinthians tivesse acertado Um ou dois gols O Palmeiras levava uma goleada Sim né O Palmeiras Mas o sino entrou O sino entra O Victor Pereira não descalou o sino Mas o Palmeiras deixou uma série De defeitos Para a gente estudar Cansaço Falhas de posicionamento Na defesa O Gustavo Gomes bate demais Isso tudo com nove pontos de vantagem Sobre o segundo É nove pontos de vantagem Ele foi o seu perfeito Conseguindo a nossa A gente vê A gente vê O duplo erro do Fagner Ele erra lá na frente E depois vai errar atrás Por quê? Porque o jogador Ele comete esse erro Todo jogador de defesa Ele perde a bola Ele corre na direção do gol Você tem que correr na direção da bola Não que ele corre na direção do gol O Fernandinho Ele acaba fazendo o gol contra Porque está mal posicionado E aquele cruzamento ali É cruel para o defensor E também para o goleiro Então a bola vai de encontro Exatamente E ele está de Ele está o quê? Ele está de Não teve jeito Mas não devia ter deixado o Wesley cruzar Eles falaram erro Não, mas ali A gente pegou em velocidade Não tinha jeito Aí a velocidade do Rony Aí não tinha jeito O Wesley tem a ultrapassagem Do Piqueiresco Do Queiroz É muito avançado Deixa eu ouvir o mestre Mestre Alberto Helena Sua opinião sobre o clássico de ontem Tudo isso que aconteceu Bom, antes de mais nada Eu queria mandar um abraço virtual Um grande abraço No Fernandinho, né? Grande, Helena Bom, com relação ao jogo O Corinthians No momento Salvo em que o O técnico O EP Resolveu fazer o óbvio Botar os jogadores Com as características certas Nos lugares certos Sem inventar coisa nenhuma O Corinthians O Corinthians conseguiu Com a volta do Renato Augusto O Corinthians conseguiu dar Um maior Mostrar maior consistência E organização de jogo Jogou melhor que o Palmeiras Sem dúvida nenhuma Uma, porque O cansaço e tudo mais Do Palmeiras Também permitiu Essa superioridade Tática e técnica Do Corinthians É, por fim É, por fim A história do Desse rapaz Do Vitor Pereira É no momento em que o sujeito Se desequilibra Emocionalmente Que aflora Exatamente o que ele pensa É quando Aquilo que nós todos Escondemos Né Dos outros Ele vem à tona E se acaba Gerando esse tipo De coisa Ele é um fruto Desse momento Desse mundo Que só interessa O resultado O resultado Físico Monetário O resultado Das disputas É uma sociedade De resultados E ele está sendo Beneficiado com isso Na medida em que O Corinthians Jogando muito pouco Estava como vice Até hoje Era vice Do Brasileirão Obteve resultados Que o desempenho Do time Não permitiria Normalmente Mas enfim Ele se desculpou Todo mundo erra Todo mundo se desculpa Todo mundo se desculpa Não Há os que não Não se desculpam Né E Vindo a que segue Eu acho que O fato dele ter Ser desculpado É ponto a favor dele Claro que é Assim como ele Isso é dignidade Isso é grandeza Assim como ele se desculpou Também Quando ele colocou Aquela história Assim Ah gostaria de treinar O Liverpool E também foi mal interpretado Ele não quis dizer Quero arrumar as malas E ir para o Liverpool Não Ele gostaria de Talvez ele não se sentisse Competente Para tal Aquilo que o Fernandinho Falou O português é muito direto Naquilo que ele fala A pessoa Mas eu falei Vitor Eu queria O seguinte São várias vertentes Aí Todo mundo tem um pensamento Diferente Então é importante A gente ter Ouvir todos os pensamentos Se fosse um treinador Brasileiro Ele estava sendo Crucificado em praça pública Segunda coisa Segunda coisa Segunda coisa Segunda coisa Ele não está em Portugal Ele não está na Europa Ele está no Brasil Ele está no Brasil Ele não está na Europa Eu joguei Eu joguei 5 anos na Europa Eu sei que o europeu É arrogante É prepotente É um mala sem alça Eu morei lá Então eu sei O que eu estou falando Então todo mundo aqui Sabe que é viajado Sabe que o europeu É assim Ele não está Na cultura europeia Ele está Na cultura brasileira Então ele tinha Que ser o que Olha eu tenho que Engolir sapo Porque eu estou no Corinthians Um clube muito grande Como o Chico falou aqui Foi formado por operários Então ele tem que engolir A arrogância dele E ser humilde Naquele Naquele calor Do pós-jogo Que ele está Na frustração da derrota Ele tem que engolir Por mais que o jornalista Fez uma pergunta idiota Ele fez uma pergunta idiota Mas ele tem que engolir seco Dizendo Não Sabe como é Aquela pergunta política Aquela resposta política O Tele Santana dizia assim Olha Eu tenho duas Duas respostas Uma para a imprensa E outra para vocês A resposta que eu dou Para a imprensa Eu não dou Para vocês Mas o que eu dou Para vocês Eu não dou Para a imprensa Então Ou O treinador estrangeiro Ele tem que ter O Abel Ferreira Ao longo de dois anos Ele aprendeu isso Olha as entrevistas Do Abel Ferreira Para você ver Como ele não é mais Ele é mais escolivente Ele é mais sábio Ele é mais Ele é mais Ele é mais Ele reconheceu o que errou Ele reconheceu o que errou Agora toda ação Tem sua reação Pera aí Ele se desculpou Para a bola Não sei das quantas Ele se desculpou Para a rede Globo Ele se desculpou Para o Chico Ele se desculpou Virtualmente Isso é muito fácil Muito fácil Ele não tem que ser legal Ele tem que fazer O time dele ganhar Então Ele tem que fazer O time dele ganhar Mas não está ganhando O time dele está Sendo maior escalado Mas o problema É quem se iludiu Como disse o Helena É quem se iludiu Com o Corinthians No segundo lugar Teve o caso Teve o caso De um técnico brasileiro Usar esse termo Do monte de dinheiro O Evaristo Macedo Quando ele chegou Da seleção Seleção derrotada Começou a rola Eu tenho 6 milhões De dólar Imagina se ele falasse Isso hoje O Evaristo Macedo Mas se ele falasse Isso hoje Está tudo muito dodói A sociedade é dodói Ele tinha que ser Você sabe que a sociedade Está dodói Não fala Então ele vai falar Olha Eu estou com um medinho Danado De perder o emprego Eu não vou dormir Porque eu vou perder o emprego E a nossa conversa Foi qual A gente tem que tomar Cuidado no que se fala Cheio O mundo é patrulhado O Corinthians Dentro do estádio dele É imbatível Por causa da torcida Eu acho que a torcida Não fez um bom trabalho No jogo contra o Flamengo E no jogo contra o Palmeiras Porque o Corinthians Perdeu dos dois Exatamente os dois Você está atacando a torcida A torcida do Corinthians Sem motivo A torcida não entra em campo A torcida empurra o time O senhor tem que respeitar O senhor sabe muito bem Que a torcida não entra em campo Não empurrou no nível certo Contra os times maiores A única torcida que entrou em campo Outro dia E fez merda Foi a torcida do Santos Que entrou Para agredir O Cássio E a punição dada Foi ridícula Foi ridícula Foi ridícula Mas se vocês dizem Quando ganha Que foi a torcida que empurrou Vocês quem? Então faltou Então faltou empurrar A gente começa Agora empurra contra pequeno Por que não empurrou Contra o Flamengo Contra o Palmeiras Porque quem ganha É o jogador É a bola É a bola Se você tem time bom Você ganha Com grito de torcida Você ganha de torcida Não tem esse negócio Então a torcida estava reclamando Ela não fez a parte dela certa Ela deveria ter empurrado Para ganhar o Flamengo A gente está falando Tendenciosa Factiosa Contra a torcida do Corinthians O senhor precisa parar com isso O senhor persegue a torcida do Corinthians É contra qualquer torcida Que faz esse tipo de palhaçada Não é assim Fica pressionando os jogadores Qualquer uma Toda a torcida pressiona o jogador E está errado Toda a torcida Não tem que pressionar A torcida do São Paulo A torcida do Palmeiras Mas a torcida do Corinthians Perdeu o William por pressão O Cássio não foi embora Por pouco O Cacá foi embora Do São Paulo Pela torcida A família do William Agora pressionaram A família do Fagner O William foi embora Não sei se ele queria ir por ele Mas a família dele Ele foi embora Ele sumiu Tem esse papel da torcida Mas é o que o Paulo falou É a mídia social Esse inferno E a gente tem que fugir E aí cabe a nós E aí é aquela coisa Que o Acho que Um dos treinos Portugueses falaram De honestidade intelectual Não é só o resultado O Corinthians Ele foi melhor que o Palmeiras Mas é futebol Um erro individual Contra um time O nível do time do Corinthians Tá bom demais Onde ele está Ele tá em todas É verdade Tá em todas as competições Ele passou do Boca Lá na Argentina Que já não era pra passar Foi eliminado pra um Flamengo Que é infinitamente Que é mais forte que ele E o senhor se debulhou em lágrimas Porque o Corinthians Eliminou o seu Boca Que é um dos times Que o senhor torce Que o senhor gasta o seu dinheiro Pra assistir jogo do Boca lá Que eu sei Não desminta no ar O senhor gasta o seu dinheiro Por que o senhor está dizendo Que o meu time na Libertadores É o Boca Pra assistir o Boca lá Por que o senhor está dizendo O que o senhor está dizendo Que o meu time na Libertadores É o Boca Ué, era Não era É bom falar que era Eu continuo sempre Se ele fosse pra final Eu ia de novo E você ia de novo Porque o senhor torce pro Boca Perfeitamente E o senhor até hoje Sonha pro Romarinho Até hoje tem pesadeiros Com o Romarinho Até hoje Tem pesadeiros com o Romarinho Não, mas Tá tudo certo com o Romarinho Foi beleza Ganhou justamente Tá tudo certo Agora realmente Meu time na Libertadores É o Boca Agora Foi vergonhoso O que o Boca fez Não podia ser eliminado Pelo Corinthians E foi Só que quando foi com o Flamengo Não deu É o limite do time É o limite de grana É o limite de tudo Não deu contra o Flamengo Não deu contra o Palmeiras E normalmente Não vai dar mesmo Porque o Corinthians Hoje é inferno É de real Que o Corinthians Estava vivendo Segundo lugar do Brasil E ainda sobrevivendo Na Libertadores E se agarra Pra resolver Na quarta-feira O Corinthians Que deu jeito De virar Palmeiras De virar Flamengo Como ele já foi O maior time do Brasil Hoje ele não é E se você avaliar E se você avaliar os jogos ainda Se você pegar Flamengo Até 30 minutos do primeiro tempo Tá segurando o Flamengo Tomou um gol Num erro individual Do Cantinho Que saiu o jogo E no erro de arbitragem Quando tava melhor No segundo tempo O Balbuena Que todo mundo fala Escorregou E tomou 2x0 E não dá Contra o time do Flamengo E se você pegar no Rio O Corinthians também Tava fazendo a parte dele Tá até melhor que o Flamengo Quando tomou um gol Então tudo isso E aí Então se você quer avaliar O técnico Não dá pra você só avaliar O resultado Você tem que avaliar A performance E o Corinthians encarou O Flamengo Até quando deu Até quando deu Encarou o Palmeiras ontem Só que os resultados Não aconteceram Eu quero falar Sobre o lance Que o Corinthians reclamou Ontem Sobre um pênalti Que o Corinthians reclamou A bola bateu no braço Do jogador do Palmeiras Do Murilo E houve uma reclamação Uma contestação Do Corinthians A respeito do tema Vamos mostrar esse lance Eu queria ouvi-los A respeito disso Acertou o Klaus Não acertou E aí Celso Já vi muitos pênaltis Assim serem marcados Mas acertou o Klaus Pra mim Ele tá com o braço Colado no corpo E ele Ele tá trazendo o braço Pro corpo É Ele não tem a intenção De ampliar o espaço Pelo contrário Ele tá recolhendo o braço Então Pra mim lance normal Paulo Sérgio Lance normal Normal A normal foi não ter expulsado O Roger Guedes Que foi lá Que dá pra ver Foi lá na Ele invadiu o VAR Ele deveria ter sido expulso Por invadiu o VAR Ele ficou barato pra ele Chico Esse lance Pênalti Pênalti sim senhor Porque olha A bola pode bater na coxa Do jogador do Palmeiras Mas o Murilo Tá com o braço estendido Não Ele tá fechando o Chico Não Tá fechando não Ele tá com o braço estendido Ele pode até Tá querendo fechar Mas o braço tá estendido Então foi pênalti Não tem o que pensar Se fosse contra o Corinthians Ele teria marcado Teria marcado Por quê? Porque o Klaus É um juiz Que quer aparecer O Klaus É um árbitro Que não apita O jogo Pelo jogo Ele quer Ele quer apitar Pra aparecer Se ele for pra Copa do Mundo Com essa cabeça Com essa cabeça Você sabe por que eu acho Que ele não marcou esse pênalti Ele vai levar um cacete Na Copa do Mundo Você sabe por que eu acho Que ele não marcou esse pênalti Isso pela regra da Borde Não é pênalti Como aqui eles tem Uma arbitragem regional Paralela Que toda semana Eu contesto aqui Se fosse qualquer outro árbitro Marcaria na regra brasileira Que só é usada aqui Com o Mero Klaus Ele foi obrigado A apitar a regra da Borde Pra você foi pênalti ou não? Claro que não Então você tá reclamando Não, eu só tô dizendo Que desta vez Ele usou a regra Mas tá bom pra você Essa é a regra Essa é a regra do futebol E ele foi obrigado A usar a regra do futebol Porque ele vai pra Copa A diferença é de critério Se fosse qualquer outro árbitro Não teria marcado Porque na regra brasileira É igual o Várzea Bateu na mão Os caras marcam É, mas a questão Que não é Várzea não Aí o jogador do Palmeiras Inclusive Ele leva um susto Pode botar Pode botar Claro que ele leva um susto Ele leva um susto Bateu na mão Os caras marcam Ele leva um susto Quando a bola bate na mão dele Porque ele falou Ferrou Fiz bobagem Olha, você pode reparar Que a bola bate na mão dele E ele se assusta Aí passou a tidera No árbitro da FIFA Ó, o Adson mata a bola no peito E a bola tinha destino certo A bola ia ser gol Olha aí Ó, quer ver Ele chuta A bola bate na coxa E aí Ele bate com Ó, ele tá recolhendo O braço Você sabe por que Você tem razão Já marcaram mais de 100 pênaltis Isso aí Não é pênalti Mas já marcaram mais de 100 Já marcaram Se marcaram E vou dizer mais uma coisa pra você Lembra quando o Abel Ferreira Falou que um campeonato Pode ser decidido Por erro de arbitragem Muito bem É, por enquanto Esse lance Se o Corinthians faz um gol Tem um pênalti Quando ele faz um gol O Palmeiras perderia dois pontos Portanto o Palmeiras Deixou de perder dois pontos Porque esse ato Não marcou esse pênalti Que a maioria marcaria É o que eu falo Ah, o campeonato Será decidido Por arbitragem Porque ele tem o critério Cada um tem o seu critério Cada um tem o seu critério O Palmeiras Tu sabe qual que é a minha indignação? É que ontem Pra você ver, né O paralelo das situações de jogo Ontem O VAR Ele anulou um gol de cabeça Do, acho que o jogador do Goiás Um gol absurdamente Eu não quero onde eles viram ali Que o jogador Se beneficiou com o braço Pra fazer o gol Eles anularam aquele gol Assim como Aí pra mim não foi pênalti Mas Não foi Pra você ter uma ideia Não dá pênalti nesse lance E anula um gol De ataque Não, e dá em vários outros Que são iguais Exatamente Isso que eu tô falando É por isso que eu falo É casuísmo Acho que eles não têm Eles não têm um critério específico Que eles seguem Isso é o que eu cobro Tem que ter uma regra A regra da board O cara Ele não pode sair de um jogo Como esse Lá cuidar da lotérica dele Mas o Flávio é o seguinte Cuidar da aula De educação física Se o cara erra ele critica Se o cara acerta ele critica Não, não, não Eu quero critério Sabe o que eu quero O Chico tem razão Porque nós já vimos Milhões de pênaltis Assim sendo marcados Tem que ter critério E o critério é a regra da board Não é a regra que eles inventaram aqui Eu só quero um critério Que quando a bola Nesse caso Bateu na mão Todo mundo diga Não Por esse critério Foi ou não foi Mas tem que ser igual sempre De vez em quando Eles usam o critério Daquele De vez em quando Eles usam o da board Até a bendita da interpretação A minha interpretação Pode ser diferente da sua Que pode ser diferente da dele Essa história do abrir braço Fechar braço Isso é coisa de galinha Que abre Abre, abre, fecha Olha, hoje Teve um jogo espetacular Você vai correr Com camisa de fora Tottenham e Chelsea Tottenham e Chelsea Foi 2x2 o jogo 4 gols Se fosse hábito brasileiro No máximo seria 1x0 Eles ficam caçando coisas Sabe? Mestre Helena Sua opinião sobre Sobre esse lance É preciso estabelecer Como eu já disse aqui A diferença entre O que é a regra E o que é a recomendação Da International Board A regra Fala aí Braço aberto Está embutida A intenção Que portanto Seria pênalti Mas a recomendação Da International Board É de que Se a bola bater No corpo Antes de bater No braço Ou na mão Não é falta Muito menos pênalti Segundo A A International Board Ela Através dessas recomendações Ela diz o seguinte Se o jogador Se o jogador Se a bola bater No braço Do jogador E esse jogador Fizer o gol É falta Tem que bater de novo Tem que bater A favor Do time Que sofreu Esse gol No caso Da defesa Se a bola bater No corpo Do centro E bater No braço Em seguida Não é falta Isso é muito claro Por isso que O pessoal aqui Faz uma confusão Mas na Europa Raramente Esse tipo de erro É cometido Portanto Não foi pênalti Se ele vai pro VAR Ele dá pênalti Porque você vê que Em câmera lenta Que não é assim que se vê Mas ele foi chamado Pelo VAR Só pra fazer justiça Mas ele foi chamado Pelo VAR Pra ver o lance Do Roger Guedes E ele manteve Ele teve personalidade É isso Porque ele sabe Que o VAR brasileiro É sem pesquisa Mas aí houve erro Aí houve erro No Roger Guedes Na minha visão Houve erro O Roger Guedes Tinha que ser expulso Mas o problema É que o Roger Guedes Invade a cabine Junto com ele Já era cartão amarelo Ele tomou o primeiro Cartão amarelo Por invadir a cabine Tomariam o segundo E o Klaus Se fez de Miguel Mas a falta Já era pra expulsa Mas aí que tal o negócio Embora o mestre Tinha sido categórico E explicou direitinho Teve um lance Na sequência Em que O tal do Navarro Ia parar Na cara do gol Do Cássio Provavelmente Ele fizesse O segundo gol Do Palmeiras E ele Marcou uma falta Que não houve No Navarro Isso é peso De consciência Porque ele ficou Com a pulga Atrás da orelha Talvez pensou Como o Flávio falou Pô Eu vou apitar a Copa Pera um pouco Vou apitar Segundo Internacional Bordo Mas na sequência O Navarro Ia parar Na cara do Cássio Com certeza Ia fazer o gol Não ia fazer Que nem o Diego Souza Fez daquela vez Que perdeu um gol É isso O Cássio ia pegar Nossa o Cássio É o Cássio Ou o Cássio Ou o Cássio Podia pegar Mas ele apitou A falta Por que? Peso de consciência Então quer dizer Esse lance Que ele não marcou A falta É que devia ser mostrado Na Internacional Bordo Já que ele quer ter Uma arbitragem Internacional Que ele não Marcasse falta No Navarro É que esse lance Nós não pusemos aí Mas foi um lance importante Vamos fazer você Ficar com lágrimas Nos olhos Você sabe que o Corinthians Trocou o Yuri Alberto Que até agora Não conseguiu jogar E chegou agora Mas bom jogador Esse cara Bom jogador Claro que Trocou pelo Mantuan E pelo Ivan O Ivan Não cheirou Nem fedeu no Corinthians Nem jogou Ou jogou uma vez só Mas o Mantuan Estava bem E o Mantuan Estreou ontem Na Rússia Ele entrou E jogou só nove minutos Olha o que ele fez Na estreia O Mantuan Como já foi Dito aqui Ele é um jogador Forte E rápido E chuta bem Ele não precisa De mais outras qualidades Para poder se dar bem Lá fora Nós vamos falar Do Palmeiras Obviamente Porque tem 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 crenca também Com Opa Tem coisa Estão falando mal Do Abel Ferreira Atenção Torcinho do Palmeiras Alerta Quando fala mal Do Abel Ferreira Torcinho do Palmeiras Que é maluca Mas antes tem presente Né Marcelo É isso Flávio Primeiro prêmio da noite Saindo Que é a mesa Personalizada do Santos A mesa do Santos Vai para o nosso Telespectador Luciano Rodrigues Tamo junto Luciano Parabéns Ó Hashtag mesa redonda Para a gente entrar Tô em tops Fica vendo aí Marcelo Vamos acompanhando Se entrar nos trending tops Tem jantar especial Jantar especial Com a equipe do mesa redonda Para você conhecer A famosa sobremesa Do Paulo Sérgio Mas não será Servido com essa sobremesa Porque ela é um absurdo A gente não vai deixar Ela mexe com as tradições A sobremesa do Paulo É mais ou menos Como você misturar peixe E feijoada Quer dizer que é criativa É uma coisa terrível Novelli cuisine Entendeu Você colocar feijão No macarrão O Palmeiras É ruim A pergunta é só essa É ruim Não me apeteceu muito Olha aí O Palmeiras conseguiu Uma classificação Num jogo dificílimo Contra o Atlético Mineiro No meio de semana A decisão foi nos pênals Como todo mundo lembra E hoje Após a vitória Do Atlético Do Atlético Mineiro Contra O jogo foi Contra o Coritiba Em cima da hora Gol do Alan Kardec Se quiser até solta o gol O gol do Alan Foi em cima da hora As 95, 96 O Atlético fez esse gol Alan Kardec entrou Durante o jogo E fez o gol É aquele mesmo Alan Kardec do Santos Então Depois dessa vitória Que deixa o Atlético Ali no mesmo lugar Que ele estava Ainda distante Da liderança O Cuca Deu uma entrevista E deu umas cutucadas No Abel Ferreira Falando dentro Outras coisas Aquela história De ele não ver Os pênals Que ele desceu Para o vestiário Ouve música E tal Vamos prestar atenção Vamos ver se ele tem razão Ou se foi uma cornetagem Desnecessária Vamos ver Então é mais fácil Para o Abel Pôr o Dudu Para correr Marcar E pôr o Rony Para marcar Quando você tem Característica De outros jogadores Você não consegue Fazer isso Meu time não conseguiria Fazer isso Porque meu time Não é reativo O meu time É proativo Ele propõe o jogo Coisa que geralmente O Palmeiras não faz O Palmeiras Ele tem a bola longa Ele tem a marcação Individualizada E joga no teu erro Após a roubada de bola Não tem um jogo Saindo, jogando Ou agora Quando você está vencendo Tudo que você faz É perfeito É bonito É maravilhoso Se você sai Para o vestiário Escutar música Na hora dos pênaltis E ganha Pôr Vira moda E se perdesse Quando você cai Seis vezes No mesmo canto E ganha Pôr É legal Você lembra o muralha Que caiu seis vezes E perdeu O que aconteceu Quando você tem Dois jogadores expulso Não passa nada Porque a cabeça é fria Mas não foram Cabeças frias Podia ter quebrado Um jogador Expulso Se a derrota Vem para eles Nesse jogo Vocês estavam cobrando As duas expulsões As seis caídas Do goleiro No mesmo canto O treinador Que não ficou Para os pênaltis E tal Mas quando se ganha Tudo é perfeito Parabéns Para o Abel Parabéns Para o Palmeiras Boa sorte Olha Nós estamos falando De sinceridade Hoje Este final de semana O próximo final de semana De sinceridade Mas eu acho Flávio Que isso É É que o Abel Também Nesse Nesse Que essa questão Sincerão Na coletiva dele Ele deu Acho que não foi Nem a intenção De cutucar o Cuca Mas ele disse Que o Cuca Quando ele vira o VT Se ele visse o VT Do jogo Ele ia perceber Que tinha caminhos Que o Atlético Não seguiu Então O Cuca foi questionado Sobre isso E aí Acho que também Como ele não teve A chance De se defender Do que disse o Abel Também foi desnecessário Cá entre nós Mexeu com o ego Do rapaz O Abel não precisava Falar dos caminhos Que o Cuca teria no jogo E não seguiu E aí Acho que isso também Mexeu com o E aí Fernandinho O que você achou Eu gosto Os caras estão falando O que pensam Eu acho melhor Do que aquela Coisa meio Protocolante Legal Na minha Totalmente Tudo o que o Cuca Falou Tudo Tudo Excessão Feita aquela coisa E é o time mais O Palmeiras gosta mais De atacar realmente O espaço O Palmeiras contratou Os caras Para jogar do jeito O técnico quer Tem 110 gols E tal Nessa maneira de jogar Mas preferencialmente É um time que ataca O espaço Só em velocidade Agora Essa história Por exemplo Do vestiário Essa história Das expulsões Se ele perde A conversa da outra Então realmente Isso aí Eu acho que não dá Nem pra discutir Eu acho que era um escarpa Não era o meu Mas ele falou lá Negócio de música De qualquer maneira Tá certo? Eu acho que foi Foi muito boa A explanação do Cuca Tem que falar mesmo Se tem que falar Do outro Fala Qual o problema? É igual o jogador Completamente diferente Da questão do Victor Quando tá ganhando Tudo funciona Ele tá vendo Ele tá na situação Apesar que alguns Então não seria mais fácil Dizer assim Olha Eu reconheço que meu time Foi incompetente Eu perdi Porque não conseguimos Não conseguimos envolver O adversário Com jogadas individuais E tem jogadores pra isso Com jogadas criativas E tem jogadores pra isso Então acho que Falar do adversário Seis vezes no mesmo canto Mas isso aí Isso aí Deixa eu falar Deixa eu falar Isso é bom Eu vou dizer uma coisa pra você O Cuca tá errado O Cuca devia ter ficado quieto Claro Porque é o seguinte No último minuto Da prorrogação A bola sobra pro Pro Hulk O Hulk entra pela esquerda Nas costas Dos backs Do Palmeiras De frente pro Everton De frente pro Everton E chuta a bola pra fora Então era mais fácil Dizer o seguinte Nós perdemos Porque o Hulk errou A bola do jogo Foi incompetente Foi incompetente Tá ruim Tá mal o Hulk Mas o Celso falou alguma coisa Sobre ter havido Um cutucão do Abel Que desce o cutucão E essa resposta Vem justamente na pergunta Ah o Abel Depois do jogo Falou que você Perdeu a chance De aproveitar Alguns espaços Alguma coisa Só tem repórter Criando confusão O Flávio Dá uma pessoa O final Dá uma pessoa O homem que inventou O negócio da raposa Feopuda Dizia o seguinte O trem passa uma vez Só na estação Depois que passou Já era Já perdeu um abraço Deixa pra lá No final ele falou Vida que segue Primeiro ele respondeu O Fabel Analisou Taticamente o Palmeiras As caídas do Everton As caídas do Everton O goleiro dele é o outro Não o Everton Mas depois do Atlético O Palmeiras Gosta o Abel Mas é o seguinte Depois do jogo Deixa o Abel Falar o que ele quiser Existem vários Tem uma coisa Que a gente não está Levando em consideração Na Se eu não me engano O Cuca Falou O Cuca Falou primeiro Do que o Abel Na eliminação Porque quem perde Fala primeiro Foi o Cuca O Cuca deve ter falado Alguma coisa Do Palmeiras E aquele do telefone Sem fio Vai chegando Vai chegando E alguém perguntou Eu não acompanho A coletiva inteira Alguém falou Alguma coisa pro Abel Que o Cuca Tinha falado Não sei o que E o Abel Respondeu em cima Do Cuca Como o Cuca Já tinha falado Ele não tinha Aquela história Quantas vezes A gente viu isso Flávio O cara falou isso aqui De você Teve uma histórica Briga de Tele Santana Com Luxemburgo Lá na Espanha Que os caras nunca mais Convidaram ninguém Pra Espanha O Quartarolo E o Garrafa Ficaram só no Titi-ti-ti-ti-ti A tua briga com o Telê Na Jovem Pan Foi, nossa Um horror Várias, né Tive várias com o Telê Mestre Alberto Helena E aí O que você achou Dessa situação toda Fez bem o Cuca De responder Deixa pra lá O que você pensa? Aí depende Cada um Cada um sabe O que deve fazer É Eu O que eu ouvi O que eu consegui ouvir Porque teve Algumas dificuldades Aqui de audição O Cuca fez uma Quando ele disse Que o Atlético Não seguiu o seu caminho Ele tá admitindo Que o Atlético Não teve condição De ganhar do Palmeiras A segunda Questão é Que ele faz uma análise Do time do Palmeiras O que eu não acho Nada absurdo É Normal O técnico Falar A respeito do dia Mas eu vi O O Guardiola Fazendo uma análise Do Liverpool Enfim Eu não sei Pra que Isso aí pode servir Como o Messi Citou a Inglaterra Hoje no final Do Tottenham E Chelsea O Conte O Conte e o Turro Quase saíram na porrada Nós puxaram o braço Olha no meu olho Mas quem começou Foi o Conte E o Conte é mais baixinho Você vê a diferença Mas o Conte é chato mesmo Ele é visto como chato É que ele comemorou De maneira efusiva O empate Não, não É que ele não olhou É Aí foi Não, começa ali Teve o 1x1 Aí ele comemorou De maneira efusiva Na frente do banco O Turro não gostou E aí deu final do jogo Na hora de dar mão Aí teve Agora imagine se fosse Aqui no Brasil Nossa senhora Qual o problema do cara Foi de vez Achei muito bom aquilo Achei muito bom aquilo Achei Lendo um baita jogo E naquele final Foi ótimo Não, mas o Conte Sempre foi briguento assim É briguento Como treinador Sempre na Itália Várias vezes No campeonato italiano Ele brigando com os treinadores E adversários Domingo que vem Tem um jogo fantástico Palmeiras e Flamengo Quem é melhor Vou mostrar agora Vamos ver o que vocês vão falar Domingo Pode ser a decisão do campeonato Se o Palmeiras abrir 12 pontos Contra o Flamengo Por mais que o cara Seja Flamenguista Por mais que o cara Seja secar Queira secar o Palmeiras Quando o time está em boa fase A pior coisa é tentar secar O Chico falou daquela 2012 Da ida com o Boca Que eu fui ver o Boca Vencer E como é que secava Aquele time no Cruelho Não tinha jeito O time do São Paulo Do Tele Que foi visitado pelo Miros Insecável E o time do Palmeiras É um time insecável Não tem como secar É impressionante Parabéns O Palmeiras está fazendo um trabalho maravilhoso Quem é melhor O Everton ou Santos? Celso Cardoso O Everton Paulo Sérgio O Everton Fernando Everton Chico Santos Miller O Everton O Sérgio O Everton Mestre O Everton Eu vou de O Everton também Vamos para o lateral direito Marcos Rocha ou Rodinei? Rodinei vive em grande fase Mas ainda assim sou Marcos Rocha Paulo Sérgio Ele vive em grande fase Não se meta no voto dos outros Mas que coisa Rodinei Qual você foi? Do Rodinei? Rodinei, lógico Forneteiro Ele vive em grande fase O Rodinei está num momento melhor Rodinei Rodinei Miller Rodinei Paulo Sérgio Marcos Rocha Mestre Viu? Marcos Rocha Viu? Como é que está o negócio? Está 3 a 3 3 a 3 Você desempata 3 a 4 Não, se eu votar no Marcos Rocha empata, não é isso? Não, desempata É? Eu votei no Marcos Rocha Ele votou no Marcos Rodinei Eu vou votar com sinceridade Ah, meu dá Não, não, não O Mestre votou no Marcos Rocha E os três votaram no Marcos Rocha Para mim o Marcos Rocha é mais jogador Pronto O que que deu? Deu mais Rocha Tá bom, 4 a 4 Então desempata Não, não, não Meu foi o Marcos Rocha O dele foi o Marcos Rocha Ah, é verdade 4 a 4 Não Desempata Desempata Marcos Rocha Desempata E deu Palmeiras Gustavo Gomes Ou Davi Luiz Celso Gustavo Gomes Gustavo Gomes Gustavo Gomes Gomes Chico Lang Davi Luiz Miller Gomes Gustavo Gomes Mestre Gomes Gomes está vivendo uma fase mais espetacular, né? Da Palmeiras Murilo ou Léo Pereira? Celso Murilo Ah, pelo que o Murilo tem feito nesses últimos jogos, aí Murilo Murilo Fernando Léo Pereira Léo Pereira Chico Léo Pereira disparado Disparado Léo Pereira Vou de Léo Pereira também Léo Pereira também Mestre Murilo Murilo O Chico não vota em um do Palmeiras Você vai empatar Não Eu nem reparei Eu nem reparei Se você votar no Murilo vai dar empate de novo Eu voto no Murilo Então empatou Empatou de novo Então a voz do Alente desempata Léo Pereira Então pronto Então com empate Piqueires ou Felipe Luiz? Celso Hoje o Piqueires que está jogando é fantástico Piqueires Eu sei que você ia falar Felipe Luiz aí é nada Não, não, tá vendo É, é Não, não Piqueires É lógico Piqueires Piqueires Felipe Luiz Miller Piqueires Eu vou de Felipe Luiz também De Felipe Luiz Mestre Piqueires O que prova que essa defesa do Palmeiras é muito sólida Fantástico Piqueires também Quanto está? Quatro Nossa, está tudo isso aí, é? É, tudo isso aí Alô, Dori Alô Oi, Dorival, tudo bem? Claro que eu mando para você Podemos mandar, né Celso? Pode mandar Para o Dorival Júnior Manda, manda Sim, manda Tá bom Um abraço Dorival Júnior não é um negócio Desculpa, gente Danilo ou João Gomes? Não tem nada de Dorival É Júnior A vida inteira com Júnior É a jogadora Júnior Olha o outro dia Danilo 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 É verdade João Mendes Gomes Mendes é aqui na praça É o melhor do ir lá no João Mendes É o fórum ali João Mendes, João Gomes É Flamengo É... A camisa, ele gostou da camisa É, ele sim, foi João Danilo Danilo O João Gomes é muito bom, Flávio Mas eu vou de Danilo Mestre Danilo Também vou de Danilo Sem qual? Vai tocar o telefone de novo aqui Zé Rafael Tiago Maia Tiago Maia Zé Rafael jogou muito bem Zé Rafael Fernandinho Fernandinho Eu acho que o Zé está melhor também Chico Tiago Maia Você sempre gostou dele desde o tempo do Santos? Sempre O Chico está parecendo... O Chico está parecendo... O Chico está parecendo o lutador do narrador da nota do Carnaval Nota 10 Eu também acho Tiago Maia é mais jogador Tiago Maia também Tiago Maia, Marcelo Mestre Zé Rafael Ele é mais completo que eu tenho Tiago Maia Aí, mestre Eu também vou de Zé Rafael Não sei o que que vem Empatou de novo? Quem desempata é a voz do além Tiago Maia foi o desempate Tá 5 a 2 O Chico que votou? Tá Gustavo Scara Que é o Ribeiro Rapaz, o... Isso aqui está bem difícil Está bem difícil O Scara está jogando O Scara vindo o melhor momento dele no Palmeiras Scara Scara Ah, pensia que você ia falar o contrário Scara 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 é um dos melhores Scara, Paganso Quem que a gente pode pôr mais aí que está bombando Chico Arrascaeta Arrascaeta também, tem razão Eu vou votar no Everton Ribeiro E aí, Scorintas Claro, claro Básico Miller Scara Everton Ribeiro Qual o outro? Mestre Scara O melhor jogador do campeonato que eu tenho agora É verdade Concordo plenamente com o Mestre E até por isso também Bota o Luiz Carpa Está 6x2 Está tocando aqui, mas não vou atender 6x2 para o Flamengo Rafael Veiga e Arrascaeta Rafael Veiga perdeu aquele momento de brilho do primeiro semestre Arrascaeta hoje é muito decisivo Arrascaeta Miller É o único meia no Brasil que tem o poder do improviso Arrascaeta Arrascaeta Mestre Arrascaeta Onde Arrascaeta também, mas inacreditável Há 3 meses Estava com uma pressão para convocar Mas foi o que ele disse que se machucou Não conseguiu voltar Mas aqui os caras querem convocar o funcionário do mês O cara quer jogar naquele mês Os caras querem pôr na seleção A seleção está 4 anos trabalhando Funcionário do mês Agora é o Scarpa Teve uma época que queria o Marinho Na seleção É o funcionário do mês É de um amistoso E agora perdeu de zero Perdeu de zero Dudu e Gabigol Difícil, mas eu fico com o Dudu Pelo momento dele Melhor momento Dudu Gabigol também Gabigol, Chico O Dudu não fez absolutamente nada contra o Corinthians Nada Se omitiu, se escondeu Eu não gosto quando o Dudu faz isso É um bom jogador O Gabigol pelo contrário Todo jogo que o Flamengo está ali Ele se apresenta Chama a responsabilidade E geralmente decide o jogo Gabigol Certo, você votou no jogador do Flamengo Mas explicou porquê Está certo Há 3 anos o Gabigol Vencendo decisivo No Flamengo Gabigol Gabigol Marcelo, Gabigol Mestre Gabigol Eu também vou de Gabigol 3x4 Começou a ficar mais parelho Rony ou Pedro? Pedro Paulinho Ah, o momento é do Pedro Pedro Ele está voando Bom jogador Sigo Pedro É assim que ele faz? Eu vou levantar É Pedro Isso que a tira do Palmeiras Não quer ver de jeito nenhum No final de semana aqui Miller Cheira gol Pedro Pedro Marcelo Mestre Pedro Pedro também Eu gosto demais do Rony Eu sou jogador Que eu queria ter no meu time Mais Abel Ferreira e Dorival Júnior Abel Ah, o líder né Abel O momento é do Júnior O Palmeiras está estável Ele fez o Flamengo voar Ficou o Júnior Dorival Júnior disparado Se eu fosse o A CBF colocava o Dorival Júnior no lugar do Tite No final da Copa Não duvide Se o Flamengo ganhar o campeonato Ganhar Libertadores Não duvide Aí ainda tem essa ingerência Porque aqui tem muito esse negócio de O cara não é o funcionário do mês Mas eu acho que o Dorival Júnior é um cara extremamente competente Ah, você não pode falar que o Dorival Júnior é um funcionário do mês Espera aí Não, 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 não Dorival Júnior além de tudo é meu amigo e super competente Estou dizendo que Aqui se escolhe pelo funcionário do mês Se ele ganha o campeonato brasileiro e a Libertadores Além de ser tudo isso ainda vira um funcionário do mês Aí Miller É, o Dorival ajeitou o Flamengo Mas eu fico com o Abel Eu fico com o Abel também Abel também, Marcelo E você, mestre? Olha, o que o Dorival está fazendo com o Flamengo Não é brincadeira, gente Eu entendo mais a ele Embora o Abel Ferreira Tenha feito um belíssimo trabalho Desde que assumiu o Palmeiras Você vai de Dorival, então? Dorival Dorival Então, eu gosto muito dessa tese do Fernando O Palmeiras está estabilizado O Dorival mudou o patamar do Flamengo Em pouco tempo, dois meses Como é momento Eu vou de Dorival Dois meses Agora estamos analisando o momento no goleiro Isso significa que empatou Isso significa que a voz do além decide de... Hoje o Flamengo meteu cinco atrás do Panense Com o time reserva Dorival ganhou aqui E ali empatou seis a seis O que mostra o equilíbrio desse jogo Então, agora você manda para o Dorival Por telefone aí O resultado que você estava tirando do sal Que estava todo mundo votando no Palmeiras Eu não Eu não votei Agora, o banco de reserva Se tivesse essa votação de bancos de reserva Do Flamengo ganha Fala, Dorival Fala, 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 Júnior Chico, é verdade, é verdade Mandando um abraço, Chico Muito obrigado Um abraço a você também, Dorival Saudades Beleza, beleza Tá, tá Pô, preciso desligar o telefone Eu fico ligando aqui Palpitrômetro Nós vamos dar o palpite aqui Na semana que vem Nós vamos botar Todo mundo com cara de tacho aí Né? Primeiro Palpitrômetro Tchau Tchau Ponto, gente É muita coisa É de se imaginar que depois ele tem o Fluminense É um abalo do Palmeiras Que eu acho muito difícil O Palmeiras é o melhor visitante Mas mesmo assim O Palmeiras está muito superior É difícil Pega o pé do Fluminense O Palmeiras está com um time muito equilibrado O Palmeiras é um time que sabe o que faz O Flamengo está achando um caminho Que está indo muito bem É complicado Metir com o Palmeiras Falando em Flamengo Mas aí eu concordo com o Cuca O Flamengo O Palmeiras é um time que Reativa Mas qual que é o problema? Está dando certo Ganhando tudo? Não, reativo com 111 gols na temporada Pois é Mas ele é preferencialmente reativo Ele joga no quadrinho Sabe, é atacar Mas ele está fazendo gol Está fazendo gol E outra coisa Lembra muito aquele time do Carilha Que era mais ou menos assim também É, mas acho que o Palmeiras está mais solto Acho que o Palmeiras está mais solto Mas o Flamengo Porque tem jogadores melhores O Palmeiras O Flamengo Os bons Os craques Os grandes jogadores do Flamengo Eles voltaram a jogar bem Em especial o Rascaeta Sim, sim O Gabigol está na regularidade muito grande O Pedro que nunca foi titular com ninguém O Dorival é titular hoje E faz gol com as todas as E outra coisa Hoje o Flamengo E outra coisa, Amília O Pedro eu vi jogando agora No jogo contra o Corinthians Ele é um jogador Que ele faz o paredão E ninguém toma a bola dele É muito difícil Ele sabe usar o corpo É, sabe usar muito o corpo Então é um jogador muito importante Até para uma seleção brasileira Essa é a virtude do Júnior Funcionário do mês Agora é o Pedro Essa é a virtude do Júnior Agora é o funcionário do mês Mas essa foi a virtude do Dorival Júnior Ele teve coragem de botar o Gabigol E o Pedro Júnior Que o Paulo Souza não queria Competência O Paulo Souza não queria Hoje o Flamengo E Atlético Paranaense Que se encontram no meio de semana Lá no Paraná Para definir vaga Para a Libertadores Não, Copa do Brasil Copa do Brasil Copa do Brasil, né Copa do Brasil, exatamente Semifinal O primeiro jogo foi 0x0 no Rio O time do Filipão segurou Foi um 0x0 e tal Hoje eles jogaram com o time em reserva Os dois Não tem nada Não tem nada Mas foi uma coisa meio desproporcional Dá uma olhadinha No duelo rubro-negro do Brasileirão O Flamengo recebeu O Atlético Paranaense No Maracanã E goleou o Furacão O primeiro gol dos cariocas Saiu após escanteio cobrado por Marinho Na cabeça de Fabrício Bruno 1x0 O segundo Foi praticamente o replay do primeiro Escanteio de Marinho Gol de Fabrício Bruno Em seguida Ayrton Lucas aproveitou o contra-ataque E marcou o terceiro Marinho bateu escanteio de novo Com perfeição E Lázaro mandou para o fundo da rede 4x0 De novo o gol do Flamengo Dessa vez Pedro Pedro não perdeu a marca 5x0 Com o resultado A equipe carioca chegou aos 39 pontos 9 pontos atrás do líder Palmeiras O ambiente né Vê-se que o Flamengo Camisa feia do Flamengo E camisa feia do Flamengo Eles pioram as coisas E além do mais Além do mais Os caras jogam em casa Com camisa São Paulo hoje fez isso também Você joga fora de casa Eu aprendi uma coisa Que um bom pedido É melhor que uma má ordem O Dorival Júnior Ele é um boleirão Em outras palavras né Ele sabe A linguagem do boleiro né E eu falando com um amigo meu do Rio Que é muito ligado A diretoria do Flamengo Ele disse Ele disse assim O Dorival Júnior Ele saiu daqui Vice campeão Palmeiras foi campeão E todos os jogadores Todo mundo Amava o Dorival Júnior Tanto é que quando Foi ventilado o nome dele Ele tava no Ceará Ninguém teve dúvida Não pode trazer Os jogadores mesmo Ligaram pra ele Dizendo O Dorival Estamos te esperando Então é um treinador né Ele agrega muito E saber de grupo É uma visão Aí o boleiro Nesse ponto Fernando O boleiro corre pro treinador Não tem jeito Esse é batata Mas Miller Desde a época que ele era boleiro Ele era um cara querido Extremamente competente Conhece muita bola E sabe aglutinar O Paulo Souza Foi um baita jogador E foi um coió Como técnico Mas chegou querendo Por horário Cartilha Telão Na hora que ele falou Tudo isso Já foi Tá fora No Carioca Irmão Os caras Começavam às 10 O treino Põe às 8 da manhã Que preconceito é isso 10 é concessão Já sei de outros treinadores Que caíram no Rio Por causa disso O Paulo Souza Colocava Isla E Mateuzinho na direita Eu não sei onde que ele O Einstein virou no caixão Agora o Dorival não Ele gosta do Abigão E do Pedro na frente Se você observar O Flamengo tem 6 vitórias seguidas No Campeonato Brasileiro O Ricardo Oliveira Mas dessas Não é o certo O Flamengo tem 6 vitórias seguidas No Campeonato Brasileiro Com o Palmeiras Só que tem um detalhe Dessas 6 vitórias 4 foram com o chamado Time Reserva Para ver se você vai ver também O Flamengo foi campeão com o Palmeiras Com o time Reserva A força desse elenco Foi o melhor elenco Acho que hoje O Flamengo Vamos lá Prêmio Prêmio Marcelo Vamos lá Flávio O segundo prêmio da noite Saindo Camisa do Flamengo E o boné Vai para o Alberto Gonçalves De Pirituba Flamenguista Parabéns Alberto Legal Legal Ó Hashtag Mesa Redonda Tem chance ainda Da gente entrar Você está ligado aí Estou ligado aqui Bastante gente interagindo Dando sua opinião Fazendo seu comentário Trazendo sua pergunta Mas por enquanto Ainda não entramos Nos trending topics Temos 32 minutos para isso Isso que o Miller Estava falando De inventar Até pouco tempo atrás Antes da pandemia Não vou falar o nome Vou falar o milagre Mas não vou falar o santo Acabou um treino Estava todo mundo na roda Como sempre acontecia Acabava o jogo A galera encostava Bateia um papo treinador E aí estava aquela conversa Eu faço isso Faço aquilo Aí no meio do papo Eu falei assim Pô, mas hoje Eu não entendo vocês Falando para o treinador Cara, o lateral direito Tem que ser ponta E o ponta Tem que ser lateral Para marcar Falei, papai Que inventar Eu faço isso também E o cara está brilhando É um dos primeiros Do campeonato brasileiro Mas a gente está vivendo Tanta invenção no futebol Que o básico é esquecido O básico O que funciona É abandonado Você sabe o que Que diz Pepe Guardiola Eu faço os caras Jogarem futebol Simples Eles jogam se divertindo Eu não invento teorias e teses Eu boto os caras para jogar Ele faz o simples E o simples Claro que ele é gênio Quando gênio é outro Mas sempre o simples Foi mais difícil Aliás, outra coisa Falando de campeonato inglês Vocês falaram Negócio de horário Ontem o Manchester United Conseguiu perder Ele 4x10 do Brentford Não, e 4 gols no primeiro tempo Isso E aí o treinador O Ten Hagin Que entrou agora Ele olhou na planilha E o time dele Correu 13,8km Menos que o adversário Não tinha treino hoje Ele chamou todo mundo Para treinar E correram 13,8km Para deixar de ser besta Para não correr no jogo Correu hoje Isso é só para inglês ver É lógico São Paulo finalmente Ganhou um jogo Estava demorando 5 jogos não vencia E hoje venceu E venceu bem Vamos dar uma olhada Depois de 6 jogos Sem nenhuma vitória No brasileiro A partida contra o Bragantino Estava sendo encarada Como uma verdadeira decisão Para o tricolor Pois no caso de derrota O São Paulo ficaria muito perto Da zona de rebaixamento Sabendo disso O time de Sene Foi ao ataque As duas primeiras chances De gol na partida Foram do São Paulo A resposta do Braga Veio com Luan Cândido Mas Felipe Alves Não teve trabalho Apesar de não fazer Um ótimo primeiro tempo O tricolor Tinha mais iniciativa E demonstrava Que queria muito o gol E ele veio nesse lance Reinaldo Deixou Rodrigo Nestor Em boa condição De avançar Para dentro da área E abrir o placar São Paulo 1 a 0 Antes do final Da primeira etapa Patrick só não ampliou Porque Clayton Fez boa defesa No segundo tempo O São Paulo Veio a campo Querendo evitar surpresas E logo aos 13 minutos Valeu a máxima De toca no Caleri Que é gol São Paulo 2 a 0 E esse Foi o vigésimo Dele na temporada Ah E tinha mais Na sequência Igor Vinícius Recebeu de Nestor Para fazer o terceiro São Paulo 3 a 0 O Braga Produziu pouco No segundo tempo E em toda a partida O ataque Não estava inspirado Eu acho que hoje A gente teve uma atuação Muito abaixo Abaixo da crítica Fica As minhas desculpas Ao torcedor Porque realmente Nós não nos encontramos No jogo hoje Aos 27 Tabela de Nicão E Caleri E por pouco Nicão não ampliou Finalzinho do jogo Éder mandou para o gol Seria o quarto Mas a arbitragem Com a confirmação do VAR Anulou o lance Final São Paulo 3 Bragantino 0 Resultado importante Para o tricolor No sentido de se manter Afastado da zona De rebaixamento Para nós era muito Muito importante A vitória dentro de casa Ficar Eu acho que Deve acabar A rodada aí A seis pontos Da zona do rebaixamento É A seis pontos Do G6 Que se eu não me engano É o Atlético Que ocupa hoje Ou seja Se nós quisermos Tentar chegar Via esse campeonato brasileiro Numa pré Ou tentar Alguma coisa maior Assim Nós vamos ter que ter Um rendimento Melhor do que a gente Já teve Melhor do São Paulo Olha Flavito Hoje era uma vitória Assim Havia uma expectativa Muito grande Pelos torcedores Né São Paulo aqui Porque o Bragantino Sempre né Sempre complicou Para o São Paulo Nunca perdeu Aqui no Monobifá Primeira vez Tinha Tinha essa né Essa mística Tá Essa coisa Mas o São Paulo Acho que De um tempo Pouco tempo para cá Adquiriu uma certa confiança A partir daquela Classificação lá Em Fortaleza Que os jogadores Entraram a campo Com essa Expectativa Com essa confiança Na praticidade São Paulo foi melhor Mereceu a vitória O gol do Calério Interessante Que ele vem na corrida Ele sabe ocupar O espaço dentro da área Assim para o seu benefício Para poder finalizar Uma jogada Então O Bragantino Hoje irreconhecível Não só agora Tem dois meses Que eles não estão disputando nada Só o Campeonato Brasileiro Então não tem desculpa De cansaço De dor no cabelo É alguma coisa lá Que não está funcionando Então o que acontece Espero que não sejam Coisas Noitadas E tal Tipo a que A que trouxe Aquele programa Mas no início da temporada A temporada também Não começou bem Houve crítica Dos torcedores Mas é importante Dizer, Flavito Que os gols Que o São Paulo fez Foram de bolas Trabalhadas A dinâmica de jogo O São Paulo envolveu O Bragantino Conseguiu fazer três gols Então É uma vitória Para dar um alívio Para a torcida Para o ambiente E para o São Paulo Buscar no Campeonato Brasileiro Também Até porque tem várias rodadas ainda Restando Para poder buscar Uma vaga na Libertadores Porque o título Nós já sabemos Que vai ficar com o Palmeiras E um pouco O Flamengo Tentando respirar Porque o Palmeiras Está muito assim Você descartou o Corinthians? Não, para mim É só Palmeiras e Flamengo Foi só para provocar o Chico Ele está falando isso O Flávio falou para mim Falar para você isso aí Mas o que é? Com aquele negócio Do funcionário do mês O funcionário do mês É Palmeiras No Campeonato Brasileiro Está todo mundo Está todo mundo dando Para o Palmeiras Do mês ou de todo mês? Não Está todo mundo dando O título para o Palmeiras Porque o Palmeiras Não ganhou ainda E tem Você me fala a memória Mais de 16 rodadas Mas a diferença não é grande? A diferença não é grande A terceira rodada Essa foi a terceira rodada Então se já foi a terceira rodada Com 19 tem 16 Então vejam bem Ainda falta muita água Para correr debaixo da ponte Então Pelo esse futebol Que o Flamengo está mostrando Eu não vou nem falar do Corinthians Porque Por que já não estão falando Do Flamengo de novo? É o São Paulo agora Não O São Paulo não O São Paulo Para começar É um time ridículo Uma camisa ridícula Hoje Hoje fez 3 gols 3 a 0 Hoje fez 3 gols Porque o Bragantino Jogou muito mal Muito mal Mas o São Paulo Não tem nada a ver com isso Fugiu completamente Das suas características Então Eu não vou Eu não vou Assinar embaixo Do que o Mírio falou Com todo respeito A sua opinião E a sua categoria Como jogador E como comentarista Mas eu não vou assinar embaixo Para mim O São Paulo Tem um time ruim Tem um ataque bom Um ataque bom Veja bem o que eu estou falando Tem um ataque bom Mas tem o meu campo péssimo Uma defesa péssima E não sabe quem é o goleiro Amanhã Se eu passar lá em frente Ao CT E não tiver goleiro nenhum Lá no CT Da Barra Funda Eles me pegam E põem no gol E é capaz de jogar melhor Que esses caras Que estão jogando Mas eu acho ruim Ruim o time do Bragantino Não sei sair com o pé Mas eu invento Eu engano Hoje todo mundo engana Para esse negócio de sair com o pé Fala Fala agora Flavito Para mim ruim É o time do Bragantino Que é um time Que não tem personalidade É um time que tem muito dinheiro Na sua administração Mas pouca Uma pobreza de futebol Na prática No campo É um time que só está disputando O campeonato brasileiro E todo mundo fica enchendo A bola do Bragantino Que vai Que vai Que vai E nunca vai mesmo São Paulo hoje Deu um chocolate no Bragantino Mereceu a vitória Tricolor Estamos felizes Assim como eu E o Bacérgio aqui São Paulinos Porque a outra ala Lá é corinthiana Né Bacérgio Não, não, não Não tem nada a ver Na hora de Não, não Apaga o que E a outra colina E outra coisa Não, o Miller O jogo de São Paulo Eu creio que o medo Do torcedor É sempre o segundo tempo Finalzinho Então, mas hoje foi regular Hoje foi regular Isso aí Hoje foi regular Os dois tempos Os dois tempos Isso me chamou Muita atenção E também na hora Das substituições Você tem O Nicão Você tem o Alisson Jogadores também Que conseguem manter O mesmo nível Então isso é muito bom Fernandinho O São Paulo entrou no eixo Pode se classificar No jogo contra o América Eu acho que essa é a dúvida O São Paulo Faz dois, três jogos Bons Daqui a pouco some Vamos ver Que isso é Com essa vitória Que realmente jogou bem Vai conseguir decolar Então, mas outros jogos Ele vai jogar Com o Brasil Lá em Minas Resultado no segundo tempo Ele pediu Ganhou de um a zero Aqui Vai jogar lá O América não é um time Que, apesar do Wagner Ser do ramo Ganhou hoje Mas é um time Que não está ameaçando ninguém O América está pior Que o São Paulo Nessas oscilações A barrigada do América É maior Mas está na frente No campeonato Sim, mas é que o São Paulo No brasileiro É justamente por isso Não consegue decolar Nas Copas Estava indo bem No campeonato brasileiro Quando precisa ter regularidade E não está tendo As Copas É um momento, Miller É aquela história É hoje Hoje deu certo No brasileiro Tem que dar certo Hoje, amanhã e depois E o São Paulo Não está conseguindo fazer isso É importante dizer Porque a gente não pode Destacar A ruindade do Bragantino Né? Nesse campeonato brasileiro É uma decepção O time do Bragantino Né? Pelos investimentos que faz Mas a gente tem que destacar O bom futebol Que o São Paulo Apresentou hoje O São Paulo jogou bem Então, como o Paulo disse Foi regular nos dois tempos O Rogério trocou no tempo certo Os jogadores que entraram O nível não caiu Então o São Paulo mereceu a vitória E o torcedor tem que comemorar Sem a vitória Porque é a primeira Depois de seis partidas É muita coisa É muito tempo Sem vitória no campeonato brasileiro É mais de um mês Exatamente Então essa vitória Foi uma vitória que vai Trazer uma confiança nova No campeonato brasileiro Aí que a gente vai vendo Eu acho que vai ser o contrário Essa vitória foi uma exceção Desculpa, Amília Foi uma exceção Porque o Bragantino Jogou muito mal E o São Paulo tem um ataque mortal Se você parar pra pensar Luciano O... Caleri Esse... Patrick Caleri Caleri Esse lateral direito O Igor Vinicius O Igor Vinicius Ele fez o terceiro gol hoje É Eles realmente Quando chegam Eles quando chegam Eles são super objetivos Hoje Hoje teve um lance Que me chamou a atenção No segundo tempo, Amília Foi uma bola Que acho que foi o Caleri Que deu pro Patrick E o Patrick bateu de primeira Sabe como você fazia O Reinaldo O Reinaldo que deu pra ele O Reinaldo que deu a bola pra ele Ele não esperou a bola parar Ele deu de primeira Mestre A melhor exibição de São Paulo Nesta temporada Porque o São Paulo Era muito Tensido Muito Oscilante Joga bem o primeiro tempo Joga bem o primeiro tempo Joga bem o primeiro Joga bem o segundo Hoje não Hoje o São Paulo foi E ele foi Ele foi eliminar Ele manteve a atuação Já estava vencendo Por 3 a 0 E ainda continuou atacando Buscando gol e tal Isso aí O time foi muito Fluente Foi organizado E isso deve muito A presença do Nestor No meio de campo Esse é um jogador Que está Fora do padrão Do São Paulo Está acima do padrão Do São Paulo É um jogador inteligente Consistente Leve E consegue fazer O jogo fluir Muito bem Eu sou meio Poucas coisas Eu sou tradicionalista Eu acho que passado Passou, acabou Então é uma coisa Que eu sou meio chato Que é um negócio De uniforme de time Quando voltou Do jogo do Flamengo O Fernandinho falou Camisa feia do Flamengo O que vocês acharam Da camisa do São Paulo Hoje? Começa com vocês Celso Só lembrando que é o seguinte Ela é homenagem A 92, 93 Era o uniforme Da comissão técnica Era um agasalho Era um agasalho Não era uma camiseta Assim Eu nunca fui conservador Em relação a umas camisetas Acho que quanto mais você tiver Se você tiver A terceira camisa diferente Eu acho bacana Eu acho legal Só que o critério de uso Aqui é diferente Na Europa você usa Fora No torneio continental Usa fora Pois é A terceira camisa Aqui se usa em casa Mas é mais no intuito De vender a camisa mesmo E depois eles aposentam Mas assim É uma questão de gosto E é muito subjetiva Mas eu acho que tem Mas você gostou ou não gostou? Deixa eu explicar Ele não é Ele não é subjetivo Ele vai lá na China Dá uma volta Que o caminho mais curto Entre o ponto A e o ponto B Não é uma reta Deixa eu explicar Eu acho que a memória afetiva justifica a camisa Não acho bonita Mas acho que faz sentido Tá bom E você Paulo? Não gostei E você Fernandinho? Eu achei extravagante Mas é bonita E você Chico? Eu achei ridícula Ridícula a camisa E você Emílio Que participou daquele time E vivia a comissão técnica Vestida com a camisa Mas era um treino Os alvos não treinos Um treino é treino Jogo é jogo Eu achei a camisa do Tricolor Maravilhosa Terceiro jogo E essa semana já está chegando Lá em casa Essa terceira camisa Presente do nosso Presidente Casares Não é, né Monsergi? E eu vou te presentear com a camisa Obrigado Terceiro Informe Nem pergunta pro Marcelo Essa camisa é linda Flavito Eu vou dar uma camisa De presente também Pro Bruninho Filho do Flavio Que é só põe no roxo Verdade Outra coisa Eu só quero falar uma coisa Eu me admiro muito Que o Júlio Casares Que é um homem de marketing Me soltar uma camisa dessa Essa camisa esgotou Olha essa camisa do Flamengo Olha esse Flamengo A camisa é linda Chiquito Vocês viram a camisa Vocês viram a camisa Na seleção brasileira Os caras estão pensando em tudo Não, estão pensando em tudo Camisa amarela legal Aquela coisa A segunda camisa Vai ser usada Quando o jogo for complicado Porque os caras vão ficar rindo da camisa E aí perde o controle E aí faz o gol Pensaram em tudo Tem imagem Eles conseguiram estragar a camisa azul Que é a coisa mais linda Nossa Não, mas o cara vai rir Você mete Que nem o jogo lá da Bélgica Tava feio a coisa Mete aquela camisa Os caras começam a dar risada Você vai E vira o jogo Todos os jogos de camisa da seleção azul O Paulo lembra Especial de 94 Nós jogamos contra a Suécia A Suécia em Detroit A camisa é linda Maravilhosa Naquele ginásio lá Era um ginásio Coberto Aquele tom De azul Aquele tom de azul Detroit Detroit Aquele tom de azul Da camisa do Santos Também Uma camisa Uma terceira camisa Que o Santos usou Um azul bonito Marinho O petróleo Mestre Helena Qual é a sua opinião Sobre a camisa Você é um homem De muito bom gosto E tal A sua opinião Terá um peso maior aqui O que você achou? Eu não gostei Não Achei muito Espalefatosa E ela Comete um erro Quer dizer Quando você tem O branco Para cima A partir do meio Do peito E tudo preto Para baixo Fica muito desequilibrado Agora Há muitos anos Que eu venho Propondo Quando encontro Os diretores De São Paulo Que o São Paulo É o clube Que tem Mais fácil Maneira De resolver Essa questão Terceira camisa Segunda e terceira Basta ser O uniforme atual Branco Com as faixas Vermelho e preta O outro uniforme É preto Com as faixas Vermelho e branca E o terceiro É vermelho Com a faixa Preta E branca Simples Você não Você não ataca A tradição E você É legal mesmo E mais ainda Ele vinha Aquela listradinha Que toda a minha vida Sempre ouvi dizer Que era Azarenta Para mim Para mim Não foi Foi em 67 São Paulo Estava jogando Com essa camisa Azarenta E aí ele Perdeu o jogo No último minuto E por causa Disso Que nem jornalista Então E a história Já tem algo Que o Alberto Sugeriu Que era a camisa De goleiro Do Rogério O Rogério O Rogério Tinha uma preta Que era Que tinha a faixa branca E vermelha Eu acho muito legal E já vixou a vermelha Também E se vê que no estatuto Do São Paulo Tem que ter o tamanho Da faixa A posição da faixa No peito O tamanho do escudo É tudo milimétrico Ô Flávio Eu tinha um time de botão Aliás tem até hoje Até vou trazer aí Porque o pessoal Tá jogando botão E eu tô dando Um cacete No garrafa direto Então Mas Desculpa Garrafa Vou ser sincero É equilibrado E é o seguinte Eu pintei Eu pintei Eu fiz o botão Coloquei as decalcas E tal caramba E pintei atrás Uma faixa vermelha Uma faixa preta E uma faixa branca Eu acho linda Essa camisa do São Paulo Se fosse assim Você fez um botão Do São Paulo? Fiz Porque o Corinthians também É tricolor O Corinthians é aquela Aquela parte vermelha Na âncora Tem Eu Quando O meu Corinthians Que eu fiz Eu fiz o Santos Todo branco Evidente Não dá pra fazer De outra cor Puta time Que era o Santos Com o Pelé E tudo Então Eu fiz branco Agora O Corinthians Eu fiz assim Eu fiz Preto Branco Com uma lista vermelha No meio E não sei porque Que os caras não fazem isso Tem a cor vermelha Tem a cor vermelha Sim O Santos é o uniforme Mais bonito Você pode fazer uma brincadeira Com o Corinthians Nesse sentido Gente Essas tradições Todas Essas maravilhas Todas Serão vistas Aqui Na 19ª edição Do Troféu Mesa Redonda Olha que legal Gente Em novembro Porque tem a Copa do Mundo 19ª edição Do Troféu Mesa Redonda Os grandes craques Do campeonato Estarão aqui Os maiores atletas Vai ser Aí outra coisa Retomando A festa presencial Imperdível Maravilhosa A votação já começou Então Vamos partir Para você nos ajudar A eleger Na verdade é amanhã Começa amanhã Para você nos ajudar A eleger Os melhores do ano Que virão receber O prêmio Troféu Mesa Redonda Entre no site Gazeta Esportivo E você vai fazer A sua votação Para o Troféu Mesa Redonda E de novo Temos a alegria De ter conosco A maravilhosa Luxcolor Em mais uma edição Do Troféu Mesa Redonda Maravilha Beleza E hoje tem Papo de Campeões Com quem é hoje Paulo? Hoje é com o Cafu né? Ele deu uma conversa Assim muito legal De quase duas horas Então tem bom Tem conteúdo aí Para dar e vender Com certeza Vamos dar uma olhadinha Então Dar uma Uma rápida olhadinha Tem áudio Ou não? Então vai Solta Solta Do banheiro No vestiário Esse atleta Falando comigo Ele falando Ô capitão Temos três horas livres Eu vou sair Falei para ele assim Nós temos três horas livres E você não vai sair hoje Você falou Falei Você não vai sair hoje Chamando a responsabilidade E era o cara Espera Falei Não pode falar o nome? Falei Não Falei o garoto Eu falava assim O garoto Você não vai sair hoje Primeiro Você precisa se recuperar Você saiu porque você estava Com um pouquinho de dor Você não vai ter tempo hábil De recuperar Se você sair Nós temos três horas livres Essas três horas livres Você vai ficar fazendo tratamento E eu vou ficar lá com você Quem é esse atleta, hein? Não fala Daqui a pouquinho Hoje é da noite Mas olha que legal Que o Cafu falou Eu vou ficar Você não vai sair Mas eu vou ficar contigo Aqui no tratamento Maravilha Maravilha Essa é a diferença, cara Imperdível, hein, gente? Tem sido Olha, uma série de matérias Do Paulo Sérgio Maravilhosa E hoje Realmente imperdível, né? Hoje realmente imperdível O Santos ganhou o jogo Não, perdeu O Santos perdeu o jogo Que tonto Eu transmiti esse jogo E falei que ganhou Ele perdeu Celso, você tem o Perdeu de um a zero, né? Como é que foi o gol do América? Bom, vamos lá Imagens aqui na tela E o único gol do jogo Saiu aos 13 minutos Do primeiro tempo O Pedrinho recebeu Na intermediária Entrou na área E finalizou rapidamente Deixando o João Paulo Sem chances de defesa Então, portanto América Mineira Um Santos Zero A gente pode dizer Que houve Para do goleiro Eu achava isso também E é o João Paulo Não é um goleiro qualquer Ele chegou na bola Falha dele Falhou em cima dele Ele bateu na bola, né? Pois é, bateu Tem que pegar O grande Valdir Joaquim de Moraes O grande Valdir Joaquim de Moraes Falava, ó Se chegar na bola Não pode rebatir para frente E tem que tirar para o lado E um goleiro do nível Do João Paulo Não perdeu por causa disso O Santos não jogou nada Mas Mas o Mancini no América Mancini no América Sempre faz boa campanha Acho que é a vitória Do América Na quinta-feira É o São Paulo Que vai ter A decisão da Copa do Brasil É a decisão da Copa do Brasil Para o São Paulo E para o América Vamos para o gol mais bonito Da semana Gol mais bonito do ano, né? Vamos lá O gol que está vencendo Semana a semana A gente escolhe o gol mais bonito O que está vencendo É o gol do Mosquito Gol marcado contra o Botafogo Esse gol foi na vigésima Vigésima rodada, né? Vigésima rodada Foi a primeira rodada do retorno Isso, na vigésima rodada Gol do Mosquito Os desafiantes De hoje São gols da rodada passada ainda, tá? Dois gols da rodada passada O primeiro O gol do Vitor Roque Primeiro gol do Atlético Paranaense Na vitória por 3x1 3x2 contra o Atlético Mineiro Também pela vigésima rodada Lembra, a gente não põe os gols da noite Não dá para colocar Esse moleque é bom para caramba Esse menino aí vai dar o que falar ainda E ele fez o gol da classificação Contra os estudiantes E até a confusão dele do Cruzeiro Com a América O segundo gol que concorre hoje O gol do Lucas Crispim Primeiro gol do Fortaleza Na vitória 3x0 Sobre o Inter Também na rodada passada Hoje o Fortaleza ganhou o Ceará E saiu Da zona de rebaixamento Mas o gol que vale é esse Da outra rodada Isso E o terceiro gol Que concorre hoje O gol do Dadá Belmonte Do Goiás No empate de ontem Contra o Havaí Aí pela vigésima segunda rodada Esse gol aí Tô louco, hein? E aí, Celso? Qual gol você escolhe? Vitor Roque O do Vitor Roque Paulo Sérgio Ah, Vitor Roque Moleque talentoso Fernando Também vou nessa Vitor Roque Chico Vitinho Roque Miriam Vitor Roque Vitor Roque Mestre Roque, Roque, Roque Muito bem Esse gol do Vitor Roque Desbanca o gol do Mosquito Ou não? Pra mim, sim Desbanca? Pra mim, sim Pra você, Paulo Sérgio Não Não Fernando? Não Não Chico Gol do Mosquito espetacular Não Não, porque o Mosquito Como eu falei, né? Aquelas quatro coisas A gente colocou em prática, né? O Vitor Roque Colocou só duas Tá Marcelo Pra mim, desbanca Desbanca Mestre, desbanca ou não? Mosquito Mosquito Então já deu o Mosquito, né? Mantido, mantido o Mosquito É, você sabe que tá corneteiro O Pimadinho Tem melhor de troca De visão Ele tá corneteiro hoje É, velocidade e a decisão Tá bem na hora O gol do Mosquito Como o gol mais bonito Do campeonato até agora Ele meteu uma bola Mas até agora Esse é o gol Marcelo Vamos pro prêmio que falta E pra enquete? Vamos lá E veja se estamos O Tentops também É isso aí Último prêmio que falta Que é a bola da Topper Um presente da loja Gold Placa Lá dos nossos amigos Lá de Santo André Essa bola da Topper Vai pra Thaís Pereira Thaís, parabéns Nossa produção Vai entrar em contato Com você Nesta semana E o resultado da enquete A enquete de hoje É a seguinte Nove pontos Atrás do Palmeiras O vice-líder Flamengo Ainda pode brigar Pelo título Do Brasileirão Sim ou não? Pra 56% Da nossa audiência Sim O Flamengo Pode ainda brigar Pelo título Do Brasileirão Tá bom Então em cima disso Vamos dar uma olhadinha Na classificação Do campeonato Como ficou Depois de 22 rodadas Lembrando que a noite O Fluminense perdeu Do Internacional Perdeu a invencibilidade O Palmeiras então 48 pontos Flamengo 39 Corinthians 39 Perde o número de vitórias O Fluminense ficou com 38 Se ele vencesse o jogo Perdeu a vice-liderança Ele seria o segundo colocado O Fluminense perdeu a vice-liderança Se ganhasse É, se ele ganhasse Ele seria a vice-liderança Tá vendo? Já começou o declínio do O Atlético Paranaense 37 pontos Muito boa a campanha Do Filipão aqui também O Internacional pulou Pra 36 É o sexto colocado O Atlético Mineiro Uma campanha decepcionante 35 pontos apenas O América Mineiro Onde é que ele já tá? 30 pontos Mesmo o número de vitórias Do Atlético Mesmo 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 Pontoação Do Red Bull Bragantino 30 pontos Só com uma vitória a mais E o Santos 30 pontos Com uma vitória A menos do que o Red Bull Vamos pra segunda parte São Paulo tá na segunda parte Na tabela hein gente 29 pontos pro São Paulo 26 pro Botafogo 26 pro Goiás 25 pro Ceará 24 pro Fortaleza Olha que beleza Saiu hein Fortaleza saiu Cuiabá 23 E os 3 Os 4 que cairiam hoje Havaí Coritiba Coritiba Atlético E com 16 pontos Juventude Dificilmente O Flavio Eu queria falar rapidamente Não falou nada do Diniz Só rapidamente Sobre gestão Qualquer outro clube Voivoda Talvez já teria caído Foi mantido Tá aí ó Já saiu Marcelo Que é presidente lá do Fortaleza É sério Quase é um cara muito consciente É Eu não sabia Algumas vezes Falando de camisa também Do Fortaleza Mas o Fortaleza Tinha umas camisas muito bonitas Que ele homenageava a França Eram lindas Essa que inventaram Aí eu achei O Bahia faz concurso Pro torcedor desenhar a camisa Caíram dois técnicos Nessa semana Caiu o técnico O Marquinhos Santos Do Ceará Foi demitido Depois da derrota No E o do Curitiba Ele caiu depois do jogo É Hoje No clássico Contra o Fortaleza E o do Curitiba Morininho Morininho Que era O mais longevo Paraguai Paraguai Morininho Agora o técnico Que está mais tempo No cargo É o O Barbieri É o Barbieri É verdade O Barbieri traz Mas você vê Quatro técnicos brasileiros Em ascensão O Júnior O Filipão O Diniz E o Mano Você vê que Os caras vieram Devagarzinho Passou aquela euforia Acabou o modismo Acabou o modismo O Abel Ferreira Já é outra coisa Ele estabilizou Mostrou que é competente Independentemente de ser português Russo ou chinês Ele é competente E o resto começa Os caras contratam Oito estrangeiros Só um vai ganhar Sete Abraço Paulo Um abraço Celso Muito obrigado Fernandinho Um abraço pra você Eu que agradeço A oportunidade De rever vocês E participar Desse programa histórico 36 anos de profissão Eu levei pra poder Sentar nessa bancada Eu tô muito feliz Com você Um abraço Até amanhã Às seis da tarde Com o Gazeta Esportiva Tchau 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 Tchau